HAPPY GAMIDA! Depois tenho, mas está toda fechada. A casa não é minha, não posso estar a abrir janelas. Já sabemos quem causou o terremoto, afinal. Eu acho que vocês se querem saber como é que a Bitcoin vai estar este ano, têm que perguntar à senhora Mortágua. Ela é que sabe, ela é que sabe disso. É? Vocês têm que perguntar à Mortágua que ela é que sabe disso. Ela só sabe que está a ganhar, que está a perder e que depois fica igual. E tem lucros externónicos. Cá para mim ela tem umas moedinhas. Cá para mim ela tem umas moedinhas. Ah, deve ter. Não duvido. Deve ter. Não, não duvido. Deve ter. É pá, bom ano para todos. Bom ano para todos. Antes de mais, bom ano para todos. Que eu não disse a ninguém. Eu não fiz vídeos desde quarta-feira que eu não faço vídeos no YouTube. Porque eu tenho estado com a passagem de ano e não sei o que. Eu não estive online. Tirando o vídeo que pus online quinta-feira. Mas isso foi um especial. Portanto, aquilo que vocês já sabem. E pá, bom ano para toda a gente que está a ver o Art Fork. E bom ano para toda a gente que também me segue a mim. Portanto, gostava de deixar aqui esses votos. E espero que todas as moedinhas cresçam. Que é para ficarem todos felizes, pá. Que é para aí depois essas moedinhas todas crescem. E vocês porem tudo em Bitcoin, pá. Está bem? Não se esqueçam. Então, mais bom pôr em Bitcoin. Por acaso, eu vi uma reportagem hoje. Parece que o Euro faz 20 anos. E falava-se dos milhões que as pessoas ainda têm escudos. É verdade. Há uma questão também de colecionar. Ou então, porque esqueceram-se simplesmente. E não é possível trocar esses escudos. Já não. O Alberto Almeida parece que não viu o vídeo. Está a perguntar. É para Mortágua. É. És a única pessoa que não viu o vídeo. É o único que não viu o vídeo, pá. Olha. Pois, pois, maquiam-nos. Mortágua tem um pai. Tem um pai que é dos duros, meu. Faz parte dos terroristas. Dos terroristas do ZF25. Mas eu disse isso. Que andava a saltar bancos e o caralho. Mas eu disse isso no vídeo. Assim, em passão. Assim, indiretamente. Indiretamente. Eu falei nisso. Eu falei nisso. Ah, pá. Eu ainda não vi o vídeo, pela mente. Não, não. O Mortágua tem uma família de duros. Aquilo é malta da pesada. Aquilo é malta da pesada mesmo. Mas com isto não estou a dizer nem mal nem bem do pai. Não interpretem bem, não. Não interpretem bem. Não interpretem bem. Não interpretem bem. Não, mas... Não. Já estou eu próprio a queimar-me. Não. Não interpretem mal. Não, mas é dos duros. O homem tem história. Tem história para contar aos netos. Se é que algum dia vai ter. Isso tem história. Sabes que isto tem a vida política. Oh, Chagas, querias o link. Na vida política. Na vida dos políticos. É que estou à procura do teu vinho. A coisa dos netos é uma coisa complicada. Está aí, está aí no chat. Está aí no chat. Ah, tu deste no chat. Espera aí. Vocês têm que ver este vídeo. Pessoal que vê o Art4Café. Vocês têm que ver este vídeo. Deem o seu apoio. Porque acho que este vídeo vai se tornar viral. E vamos ver se mudamos as políticas em Portugal. Através deste vídeo. Não é. Os comentários. Andava a saltar. Mas não era nenhum Robin Hood. Eu vou pôr já aquele vídeo no chat privado. Não, aquilo inclusive foi uma fase negra da nossa. A nossa história. Não nos esqueçamos. 17 de maio de 1967. Pá, nunca mais me esqueço desta data na vida. É? David. É, David. O fundo é que pode até ser parecido o que estou a equiparar aqui este comentário do David López. Ah! O Hugo está na tua casa! Está na tua casa! Por isso é que o Chagas estava a dizer assim. Vamos chamar o Hugo. Já estava a dizer assim. Filha da puta. Vai-te-me dentro da live. Ou então vai-se fazer trend. Vai-se fazer trend. E vais ver o raio dos cortinais listados no IKEA para a semana. Não sei o quê. Lá está no LX. Este. Arte-lá de café está-se a terminar cada vez mais uma casa de tudo. É que o bocado tem o preto. Já não basta. Já não basta. Já não basta um palco com os chiles e não sei o quê. Não sei o quê. Mete o adversário aí. Mete o adversário aí. Mete o adversário. Outra coisa. Aquela sessão do especial de Natal foi fantástica. Sem dúvida. Foi esforço. Eu estive lá. Até eu fiz. Houve lá. Se o João não me mandasse embora e não fechasse a escola, eu não me calava. Eu estava assim de adormecer na live. Já, eu vi. Estavas na cama já. Não, era no sofá. Estava no sofá. Mas já ia ficar ali. Já ia ficar por ali. Se tu adormecesses, no dia a seguir ainda estava tudo lá a conversar. Se calhar. Se calhar ainda acordava como vocês a chamar por mim. Acorda. Dealer. Dealer. Acorda. Anda lá. Não estás a chamar. Não estás a dormir na live. Foi mútuo. Foi mútuo. Há quem queira falar. Teste que entrar e dito. E eu? Não, mas foi. É por outra forma. Tivemos aqueles problemas todos técnicos. Por acaso é uma coisa que tu tinhas dito. É pá, de vez em quando o Telegram, quando está muita gente a falar, é uma chatice. Mas. Eu avisei. Mas. Mas há forma de solucionar. Há forma de solucionar isso. Pois é. Mesmo que os problemas técnicos foi uma live do canal. É verdade. Isso foi. É verdade. Não estava à espera, por acaso. Mas o João tem que estar a teatro comigo. Eu? Não, o outro, o João do Brasil. Não, não. Não. Ele disse nada. Ele disse nada. Não. Não. Tipo, imagina. Ele no Brasil também tem gajos como tu. Gajos como tu. o João não ia estar a pensar assim foda-se, saio ele do Brasil vou descansar um bocadinho vou falar um bocadinho não, mas foi boa acho que discutimos bastantes tópicos e os tópicos discutimos discutimos discutir, não foi estar a falar olha se a senhora deputada tivesse visto aquele vídeo se calhar sabia dizer mais umas coisas por acaso é verdade, naquele vídeo falou-se tudo tem que ver essa deputada tem que ver essa deputada a paciência que eu tenho uma hora e quarenta e cinco minutos de vídeo a paciência que eu tenho para aquela gente mas eu acho que esses vídeos são importantes ainda estava a dizer isso no backstage acho que são importantes acho que faz falta aqui em Portugal acho que é um bom caminho é um bom caminho é um bom acho que quando não tiveres nenhum convidado é algo que podes fazer o que é isso? o que é que eu vou bater hoje? não, tipo há imensas notícias sobre o Bitcoin imensas entre aspas mas há mais artigos de opiniões vindo de diversas pessoas em jornais em artigos online onde tu realmente podias usufruir para cascar porque a maioria deles é errada completamente com falta de informação olha está aí o Sérgio Cochá a dizer que o João Aranzinho gostou eu disse-lhe bem-vindo a uma tascatura e ele disse foi massa é foi massa mas olha há bocado estavas a falar com toda a razão Nelson realmente são só duas velas vermelhas no gráfico anual tens toda a razão anual não é? pois sim mas uma delas é um doji muito fininho mal se mata mas acima do ATH foi todos os anos mas acima do ATH foi só um é que não foi exatamente só um é que não foi infelizmente infelizmente não se calhar muita gente comprou mais ah pois não bebei acima do ATH aos comprados e foi o ano e se não me engano foi o ano em que nós começamos ou melhor o ano em que deixem-me cá ver 12 meses foi exatamente foi em janeiro foi o ano de 2018 todo foi o ano de 2018 que foi a vela vermelha depois ficou toda porque assim depois ficou e depois ficou sem perder outra vez exatamente cripto inter muito bem e olha e pronto agora só faltas tu também antes diz aí para os gráficos dizer estás bull e souberes para 2022 mas sem gráficos estás bull e souberes sem gráficos eu continuo bullish porquê? porque o cenário A ainda está ainda está validado portanto caralho sem gráficos caralho ah sem gráficos mas eu não tenho gráfico eu estou a falar sem gráficos sem gráficos porque o cenário A ainda não ultrapassou a resistência ainda está fazendo um triángulo portanto se vier aqui não eu acho eu acho que estamos num período estamos num período de acumulação e portanto acho que sim acho que o ano 22 vai ser um bocadinho melhor acho que vamos continuar a subir lentamente com calma vai haver mais instituições a entrar o Michael Saylor continua a comprar que nem um maluco ainda há dois dias atrás anunciou mais mais duas mil bitcoins que ele comprou para quem sabe a média dele? 30 mil média? é 30 mil dólares ok diz ele? está agora precisamente nos 30 mil dólares mas esta última leva foi ele que comprou ou foi a micro strategy? não, não foi a micro strategy foi a micro strategy ele as dele pessoal não anuncia nenhuma ele não fala das dele mas eu acho que ele já disse qualquer coisa não, ele já disse que tinha bastantes ele disse que tinha muitas mas ele não diz ao certo quantas tem pessoalmente ele nunca disse isso mas em termos de em termos de micro strategy já tem 124 mil e tal bitcoins quase 125 mil portanto acho que até já ultrapassou os irmãos Winklevoss já? acho que sim acho que já tem mais do que eles porque eles tinham 120 mil se não me engano mas tinham quando? tinham desde já desde há muitos anos claro eles compraram mais barato se calhar agora tem mais também, não é? eles compraram 120 mil há não sei quantos anos quando investiram o dinheiro que receberam do Facebook quando foi aquela história do... sim, sim, sim e achas que nunca mais investiram? nunca mais puseram as pessoas se eu tivesse 120 mil de coínas compradas em 2015 achas que ia investir mais para quê? para quê? aí está aqui aqui é que eu acho que é o grande erro do pensamento de muitas pessoas porque não é só uma questão de investir é uma questão de preservar o teu valor se o dólar tem tendência a perder valor porque é que raio eles preferem ter sei lá 500 milhões em dólar obviamente que não se calhar preferem ter a maior parte olha, vamos pôr deste bocado em bitcoin com menos estamos a preservar valor e se calhar até põem outras coisas ou ações e por aí fora o que eu acho que aconteceu é que isto que o Pedro está a dizer e é verdade eles são os donos da Gemini e a Gemini tem que ter imenso eles podiam ter eles de cá devem ter é menos neste momento porque eles até terão tirado algum para investir neste projeto sim eles investiram na Gemini e no projeto ao redor deles mas também fazem dinheiro com isso esse dinheiro provavelmente e eu não duvido nada que parte seja para converter em bitcoin eu não duvido nada tenho quase certeza disso sem dúvida nenhuma mas eu acho que eles ao início quando criaram a Gemini foi ou a Gemini como costumam dizer foi mais todo o fiat que eles arranjaram depois dessas bitcoins que já tinham foi para pôr na Gemini por isso que eu digo talvez agora que a Gemini já está mais em velocidade de cruzeiro se calhar agora já acumulam mais os lucros em bitcoin mas se calhar esses lucros agora são da Gemini não são pessoais percebes ah sim a pessoa vai dar aí um referral qualquer já está a dizer que está 10 dólares tem mas a instituição é deles não é? é o bebê deles portanto vocês ajudam a Gemini? eu por acaso tenho conta lá já usei já comprei bitcoin lá sim e também tem tem par com podes comprar com euro ou só com dólar podes comprar com euro através do banco na Suíça eles têm conta na Suíça ok por causa de saber disso ah vocês estão a passar oh Chagas estás a passar aí o link já não é esse link pá ah não agora mudei agora mudei vou te mandar o link novo pá nem estando nem estando um ao lado do outro mano isso é quanto alguém está contente hoje está com o Dracar eu estou contente estou porque eu posso estar triste ui ui agora mudei eu tinha eu tinha todos os canais com F Humano e Portugal F Humano e News e então decidi pôr o outro também só com F Humano foi o teu site também como é o teu site foi o teu site que eu partilho a fazer o site também ah o meu site o meu site é simples é espera aí pessoal enquanto estão aí à espera coloquem gosto mano estão quase 130 pessoas a ver aqui a live metam um gosto nossa ajudem a propagar aqui o aqui a nossa transmissão anda lá canelho pronto sim 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 e o site pode o site já está já está aí sim 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 deixa eu dizer que eu consigo juntar tudo na mesma ah é verdade é que eu abri isto tudo e nem me lembro de falar às pessoas abri o site abri mudei o nome do canal fiz uma data de coisas novas o que é que fizeste de novo foi o website foi pôr os canais todos com os nomes standardizados para começarem todos com F Humano também mudei os logos porque o pessoal dizia me confundiam-se bastante já não sabiam se estavam no News ou no Portugal ou no Podcast ou não sei o que porque o logo era igual e então decidi mudar o fundo dos logos agora o canal principal tem o logo laranja que é a cor da Bitcoin o Portugal tem o verde e os News tem o vermelho ok e precisas de um eu quero que precisas de uma secretária já tem já tem a Diana a Diana a Diana trabalha com 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 chagas as chagas as chagas vocês são lixados ou Nelson descolço de lá descolço de lá quem é que ele vai a comprar followers quem é diz lá vá lá que eu quero saber eu também não sei eu acho que ele estava a generalizar estava a generalizar obviamente não estou mas atenção mas generalizando há quem compre followers em Portugal e em cripto e não precisa ir muito longe não precisa ir muito longe e cursos de trading talvez e há aqueles putos aquele puto vocês não se lembram aquele puto que fez um curso na base do Wikipedia como é que ele se chamava que até foi desmascarado pelo outro da Amadora como é que ele se chamava olha o Sara olá Sara o youtuber normal eu não sei pronto esse gajo também já foi apanhado a comprar followers mas estava não estava a apontar ninguém especial estava a falar no genérico mas é o seguinte estava a falar no genérico e tinha um pensamento em mente ainda bem que me perguntas isso que é sabes que o comprar followers em cripto infelizmente está muito associado aos esquemas e ao scam por trás desses esquemas isto é quando tu tens um site um site um canal que cresce muito depressa é porque coisa boa ele não deve dizer ou coisa boa ele não deve trazer ou só diz exatamente o que as pessoas querem e apregou uma realidade que não é aquela que realmente vai acontecer e engana as pessoas ou faz inevitavelmente um conteúdo muito bom eu acho que conteúdo muito bom todos nós fazemos isso é verdade quando se fala a sério todos nós fazemos conteúdo muito bom agora aqueles que crescem para lá daquilo que é razoável e razoável é olhando para a média é porque o conteúdo que eles fazem não é só bom é porque há de trazer ali um água no bico e designadamente quando assim é nem sempre é orgânico é uma forma das pessoas verem também e filtrarem aquilo que devem escolher ou não mas com isto não quer dizer que esteja contra este ou contra aquele não não pensem assim concordo contigo Nelson concordando contigo também digo uma coisa há um formato que pode ser muito mais apelativo que o nosso se tu fizeres vídeos na base diária com aquelas capas todas giras e curtos com algum aquele tipo fomo vai chegar a falar de algumas moedas não é? Ah sim vai chegar normalmente é comprar seguidores sim é preciso ter noção porque é assim eu concordo esta moeda vai para 100 não isso é clickbait não é clickbait isso faz parte isso faz parte ou comprem esta moeda porque isto vai vai-vos fazer milionários este tipo de conteúdo assim é perigoso mas por exemplo não é perigoso é clickbait é claro não é perigoso é clickbait exatamente porque normalmente o clickbait significa induzir-te a clicar mas quando vais ver o conteúdo é um conteúdo até informativo percebes é um clickbait ele não está a dizer aquilo que está na capa é para tu clicares é para entrares é um título mais chamativo isso faz parte do marketing obviamente agora eu acho que quando se compara números com outros youtubers ou entre youtubers sei lá seja de cripto ou seja outra coisa é preciso ter noção quantas vezes conteúdos tu fazes se és um gajo que fazes conteúdo todos os dias obviamente que tu vais ter um crescimento provavelmente mais rápido estás todos os dias a fazer conteúdo estás sempre a apanhar pessoas em diversas horas partilhas diferentes pessoas e acabas de crescer rápido agora claro se comparares alguém que fazes todos os dias sei lá conosco é difícil nós conseguirmos ter um alcance tão grande mas eu lembro de youtubers que estava aqui youtubers de 2017 claramente que compraram followers em 2017 porque não havia essa quantidade de pessoas não a ver havia mas não havia o acesso o acesso tão fácil para ter aquele nível de seguidores entendem mas pronto faz parte e eu acho que comprar seguidores fode o código todo de youtube fode o código todo sem se dizer de twitter não sei o algoritmo eles acabam por descobrir isso tudo eles descobrem vocês sabem porque estamos a falar desta merda é verdade vamos a falar vamos a falar vamos a T.A. vamos a T.A. eu não olho para os gráficos há dois ou três dias mas pronto isto é passagem dando lixou-me o esquema todo há um pouquinho dizias-me assim epá no mensal já estamos positivo é dia 1 calma hoje é dia 1 olha concordo agora antes de avançarmos concordo com esta frase do Fred de mate infelizmente boa informação e views são objetivos contrários eu concordo claramente com isto vocês conhecem provavelmente bons content creators não é? que não têm tantas views como sei lá um chiller um chiller máximo maximalista o chiller maximalista tipo tu o Demuno está o Demuno está o Demuno o Demuno o Demuno tem cerca de um milhão de seguidores no Twitter está quase a chegar a um milhão e também tem quase um milhão ok ainda não tem um milhão no Youtube mas também tem e aquele gajo é um chiller aquele não faz manada pois olhem deixa só eu por acaso eu tenho a conta dele no Twitter mas ainda não percebi bem o que é que ele é é um chiller é um chiller é um gajo que faz anúncios olha o Santoshi olha 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 é sempre de dia tem é sempre de dia a próxima vez chegas atrasado ao trabalho te levas salta e uma carta que eu possa o Silvio desobriga olha afinal afinal isto é o vídeo que eu passou a semana passada igual está no mesmo sítio música não é o mesmo sítio não é não é um bote mano é um bote mano só vim aqui para desejar um feliz ano a todos grande abraço mostra o peito e pronto quando eu estive de volta lá voltaremos às nossas andadas olha mostra o peito bom ano e diverte diverte aproveita liquida a volta toda gasta a grita toda da volta deixa na barriga eu vi logo diverte fiquem bem tchau não há covid não há covid não há quem teste não há quem teste gastar uns 100 minutos não há testes ali já 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 vamos lá vamos lá passa aí passa aí para as linhas não é as linhas da abocada onde fechavas no backstage é outras linhas vamos lá que eu tenho mais que fazer minha vida não é isto minha vida não é isto claro que é agora bem exatamente isso é que tem piada exatamente olha eu não sei o que é que vocês estão para aí a ver ainda nada estamos-lhes a ver a nós próprios agora sim e caralho que essa merda é lá isso é o meu sitcom qualquer pá foi enganasta o que é que dá-te a fazer caralho não chamas Bitcoin ao Bitcoin isso parece tipo Shiba uma coisa assim ah não isso não está no diário pronto não está no diário isto é depois de um tweet do Elon Musk dá para a gente é uma bela é uma bela de 6 anos isto é uma coisa que pronto é um bocadinho vamos começar vamos começar com o gráfico anual visto que vamos entrar num ano novo pá e vamos dar razão ao Nelson sim senhora havia duas velas vermelhas há uma vela vermelha mas é um doji muito fininho aqui em 2014 e se vocês repararem não sei se conseguem ver bem mas eu vou fazer aqui um zoom para vocês verem melhor pronto isto é esta vela aqui é o ano 2014 que é a primeira vela vermelha que a Bitcoin tem e depois a única vela vermelha a seguir é esta que é 2018 é o ano 2018 aqui pronto foi o foi o bear market que nós tivemos a seguir aquele pico dos 20k agora eu só quis mostrar este gráfico do ano que é para pôr já o pessoal todo aí arrasado que é para ficar tudo já a chorar então porque nós estamos no ano 9 ou seja estamos na contagem 9 do MRE do epa já não sei falar inglês não há crise do MRE portanto do MRE e se vocês repararem o ano em que estamos agora que é este doji que está aqui já tem uma seta vermelha em cima ou seja portanto no gráfico anual o MRE do Tom Vase que é o tal que vem do Tom de Mark aquele indicador que faz a contagem de 1 até 9 nós estamos no ano 9 portanto isto não é bom estamos na contagem 9 do MRE ou seja temos aqui um cell signal para este ano inteiro ou seja quem é que disse isto o Tom Vase não se engane não estou brincando isto normalmente vale para o diário e para o semanal sim exatamente para esta longevidade toda não mas para esta longevidade toda no mensal também funciona atenção no mensal já teve muitos tops também acertou mas pronto só quis começar pelo anual visto que acabamos de entrar no ano novo hoje é dia 1 e para dar razão ao Nelson disse senhor o Nelson sabia só temos duas velas vermelhas até agora em toda a história da Bitcoin e na realidade estamos neste ano já estamos um bocadinho acima do ano anterior portanto podemos começar bem o ano pode ser que isto agora dê uma volta e já vou explicar aqui mas pronto era só para mostrar o gráfico anual e fiquei um bocadinho surpreendido porque estamos efetivamente na contagem 9 e portanto o ano 2022 corresponde ao 9 e já tem uma 7 em vermelha agora passando aqui para o mensal deixa eu ver o que é que temos isto é só para fazer uma pequena retrospectiva do que é que se tem passado como é que apareceu esta merda no mensal eu não sei como é que isto está a ser visto se o ecrã está em full screen ou não não sei o que está a passar está em full screen só está em full screen não é isso como estou a fazer cheiro eu também estou a aparecer ao lado ou não ou não 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 tu não estás a aparecer mano estás todo se alguém conseguia estar dando tempo a olhar para ti mas não estás a aparecer não estás a aparecer vocês estão lixados temos aqui então no mensal isto é o gráfico mensal e temos aqui uma coisa que eu gosto muito que é o flip no mensal temos o flip e começou uma contagem nova no verde e reparem apesar de estar aqui estes riscos brancos que agora não posso tirar porque só tinha que tirar todos mas pronto aqui no triângulo ascendente temos precisamente a inversão do price action precisamente em cima do lado inferior do triângulo que é o lado ascendente pronto o lado que dá a ascendência ao triângulo e estamos novamente a começar uma vela verde portanto apesar de estarmos ainda apenas em poucas horas do novo mês de janeiro já estamos pelo menos já estamos pelo menos com boas indicações aqui no mensal mas gosto muito deste número 1 ou seja o flip da contagem portanto tínhamos aqui um a começar no vermelho mas não continuou porque o tal suporte que eu falei nos cenários da última vez que fiz a análise aqui falei no cenário A, B e C e estou muito satisfeito porque o cenário A ao fim de duas semanas de termos falado nisso ainda está válido ou seja ainda estamos dentro do triângulo e estamos a fazer o reversal do price action portanto estamos a fazer a inversão do preço e estamos a começar uma vela verde isto não quer dizer que amanhã não posso ir para zero mas hoje ainda estamos a começar uma vela verde e fizemos inversão portanto o cenário A está válido e isso para mim é muito importante portanto no gráfico mensal não há muito a dizer há uma nova contagem que já começou no verde portanto estamos a começar bem o ano é bom sinal temos as moving averages estão todas ordenadas a dos 200 ainda não existe obviamente porque no mensal ainda não temos 200 meses de contagem para ter aqui a moving average dos 200 períodos mas já temos 200 períodos nos 100 na linha dos 100 na dos 50 e na dos 20 estão todas ordenadas estão todas a subir é bom sinal no gráfico mensal é muito bom sinal a única coisa que eu não gosto muito efetivamente é o MACD que tem vindo a descer depois do all time high que nós tivemos e a linha azul já está muito perto da linha cor de laranja apesar de ainda estarem um bocadinho distante uma da outra elas estão em linha de convergência portanto muito provavelmente se continuarmos a ir sideways durante mais algum tempo ou se por acaso tivermos mais uma recaída no preço é possível que a linha azul passe para baixo da laranja e passamos a taberis no MACD mensal isso é que eu não gosto muito mas pronto se houver aqui durante o mês de janeiro uma boa inversão do preço e pelo menos fizermos recuperarmos a vela anterior se formos mais ou menos pelo menos até aos 57 58 mil que era a zona de resistência eu acho que o MACD vai continuar vai ficar a ir sideways e poderemos ter aqui o MACD a aguentar mais algum tempo antes de entrar a beres a minha perspectiva é que nós vamos estar muito lentamente agora ao início do ano a tentar subir novamente olhando para este gráfico vamos subir muito lentamente tal como fizemos aqui depois da primeira grande queda dos 56% portanto isto não vai ser logo à maluca a subir a vela toda e muito provavelmente vamos estar muito mais bullish a meio do ano no verão de 2022 ou um bocadinho antes do verão se calhar estamos a estamos a testar antes do verão poderemos estar a testar novos all time highs portanto esta é a minha perspectiva que agora acho que o pessoal assentou um bocadinho a cabeça vai haver mais entradas de instituições na bitcoin obviamente e portanto vamos ter mais crescimento orgânico e não tanto através dos futuros é muito provável que no ano de 2022 também vá aparecer um ETF baseado em spot market o que seria muito bom muito bom para a bitcoin depois de ter um ETF em spot e portanto eu vejo que o ano de 2022 pode ser um ano bom mas de crescimento sustentado e lento e isto é melhor do que os crescimentos assim há maluca em que no mês sobe 20k portanto é muito melhor ter um crescimento sustentado e lento em que vamos organicamente crescendo do que estar logo no mês de janeiro a fazer um novo all time high e depois passamos o resto do ano em bear market portanto olhando para este gráfico está muito interessante para mim eu gosto muito deste gráfico houve a reversão houve o flip para a contagem verde e portanto estamos a iniciar uma contagem no 1 mensal o que é muito bom o que dá boas perspetivas para o ano 2022 vamos ver se o mês de janeiro continua assim e fechamos pelo menos o mês de janeiro com 1 verde e seria ótimo se conseguíssemos muito lentamente durante o mês de janeiro chegar até pelo menos ao início da vela vermelha do mês anterior de dezembro que foi esta desgraça que foi que seria mais ou menos aos 57 mil dólares ok passando aqui para o semanal o semanal ainda consegue ver melhor eu vou reduzir isto um bocadinho está um bocadinho a estes demais assim ver se melhor onde é que está está aqui pronto é mais ou menos aqui ok aqui no gráfico semanal temos aqui o triângulo ascendente também consegue se ver bastante melhor que eu vou tirar os plotings só para vocês verem ah não sou o triângulo pois é estúpido eu podia fazer hide aqui mas pronto não interessa vocês conseguem perceber que aqui na zona em que nós fizemos a correção portanto tivemos aqui um fake out voltamos a entrar no triângulo mas vejam como o triângulo ascendente a perfeição com que foi este reversal até agora ainda não passamos para baixo do triângulo só temos algumas velas que deixaram uma week um bocadinho maior para fora do triângulo mas ainda nenhuma vela fechou fora do triângulo portanto isto também é muito bom é bom sinal e é bom sinal especialmente que esta vela vermelha desta semana esta aqui não foi uma engulfing candle ou seja não veio até cá em baixo ela já veio até cá em baixo mas voltou logo a subir e não ficou pelo menos até agora ainda não fechou maior do que a vela verde portanto se esta vela vermelha fechar acima do triângulo nunca vai ser uma engulfing candle e é bom sinal é uma boa perspetiva para começar a fazer o reversal novamente na próxima semana e a voltar a subir se isto continuará a acumular aqui em sideways em cima do triângulo mas sem nunca fechar abaixo do triângulo aqui do lado verde do triângulo é muito positivo e é bastante bullish o facto de estarmos a aguentar este suporte é fantástico porque eu nunca esperei que este suporte aguentasse tanto tempo normalmente quando está muito tempo a tentar partir o suporte acaba mesmo por partir e ir para baixo e neste caso estamos a aguentar bem se vocês repararem aqui sim estão aqui algumas perguntas olha logo aqui a primeira que está aqui não sei se ver o chat não neste momento só estou a ver mesmo o trading view não estou a ver mais nada ok o Fred pergunta há quantos meses estamos em bull há quantos meses estamos em bull sim em bull market sim é 10 de setembro setembro-outubro de 2020 portanto se fizer as contas dá 12 de 2021 com mais outubro-novembro e dezembro de 2020 portanto são 12 13, 14, 15 há 15 meses que estamos em bull market 15 meses sim acho que nunca nunca foi assim tão contínuo durante tanto tempo exatamente nunca houve um bull market tão longo mas isso deve-se à explicação dos lengthening cycles ou seja os ciclos cada vez são mais tensos e devido à entrada de mais liquidez no mercado a volatilidade diminui e portanto os ciclos também são mais lentos na sua extensão também demoram mais tempo a acontecer é a tal teoria do teoria do do Willy Wu que diz que este é o último ciclo ok olha mas o que é que tu consideras o início do bull quando passamos do ATH o início do bull é o mês de outubro é aqui eu posso-te mostrar o início do bull é bastante fácil de ver está aqui é aqui quando nós deixamos de estar aliás eu posso-te mostrar o início do bull aqui vê-se aqui vê-se perfeitamente o início do bull market é aqui aqui é precisamente na primeira semana de outubro de 2020 eu vou fazer um bocadinho zoom para tu veres melhor este pico aqui em baixo é março de 2020 que é o da Seaworld ok depois isto continua a fazer acumulação aqui e depois de repente aqui começa a disparar portanto é aqui o início do bull market que é precisamente o mês de outubro de 2020 é aqui ele toca aqui praticamente toca aqui nesta trendline ok esta vela ele a partir desta vela começa a entrar exponencialmente aqui a subida ok portanto a partir deste qual era o valor qual era o valor o valor ao início da vela ou no feixe da vela no início quer dizer no feixe quando começou quando para ti começou o bull market para mim começou o bull market nesta vela peraí que eu digo-te já o valor que isto tinha onde é que está a vela a vela está está aqui mas tu não consideras bull quando nós revestermos tu que só consideras bull ok eu estou a perceber onde quer chegar se quiseres referir-te ao fim do bear market o fim do bear market é aqui o fim do bear market é mais ou menos à volta dos 2.800 não é aqui é quando ele passa esta linha vermelha não é aqui é quando ele passa esta linha vermelha ok eu vou pôr isto em coisa para se ver melhor espere aí assim vê-se melhor pronto temos aqui temos aqui o topo dos 20 capas em 2017 e temos aqui esta trendline vermelha esta trendline vermelha que toca precisamente nos dois topos e depois toca aqui nesta fase em que ele caiu dos 6.000 para os 3 capas exatamente e depois desta acumulação quando passa a trendline e começa a disparar aqui é o fim do bear market para mim é o fim do bear market é aqui é aqui nesta zona quando há o reversal eu considero é abril de 2019 quando começou o bull certo mas primeiro tivemos este primeiro impulso e depois lembram-se que fomos até aos 14.000 e depois voltou a cair não é? sim nunca mais voltou aos 3 capas não foi aos 4 mais ou menos aqui aos 4 capas exatamente 3.800 3.800 3.900 para mim o bear market acabou precisamente quando aqui o preço passou para cima desta trendline vermelha que daqui está que foi mais ou menos em abril de 2019 foi quando acabou para mim o bear market depois tivemos esta zona de acumulação esta acumulação toda até aqui passamos pelo março de 2020 que foi esta grande queda que voltou a ir aos 4.000 3.900 mais ou menos e depois para mim o bull market começa quando ele recupera desta queda este V-shape que aqui está e depois faz mais uma acumulação lateral ele começa precisamente aqui na zona da subida parabólica que é mais ou menos em o início de outubro de 2020 é aqui que isto começa a subir que nem um maluco portanto eu diria que isto é o bear market aqui temos uma acumulação mais ou menos e depois aqui começa então o bull market aqui na zona de outubro quando faz a subida parabólica portanto não sei se respondi à pergunta como ele estava a ser e aqui estamos e estamos aqui nesta fase agora pronto mas agora só para terminar aqui ah então aqui desculpa pode explicar este triângulo que o Vitório Bargança eu não sei qual é que é o triângulo que isto é antigo depende da explicação do bear market é o triângulo o triângulo que eu tinha é este triângulo verde ele não devia estar a ver percebes devia ser quando estavas a falar sobre o triângulo sem grande então este triângulo é assim quando nós temos quando nós temos uma subida ou uma descida tanto faz quando está a fazer um triângulo é quando tu vês que a estrutura do mercado está a fazer oscilações que vão ficando cada vez mais estreitas ok e que há uma tentativa de passar um novo timeline tu nessa altura podes usar o padrão do triângulo para perceber quando houver o breakout do triângulo qual é a altura que esse breakout pode ir ou seja qual é o target e o target normalmente corresponde à altura da lateral do triângulo se eu tirar aqui o alto vocês conseguem perceber melhor ok portanto se este triângulo quer depois desta subida começar a fazer uma queda voltar aqui ao bottom depois começar a subir outra vez depois tivemos aqui um fake out em que ele tentou sair do triângulo mas voltou a entrar e agora reparem que o triângulo está novamente a fazer suporte aqui na zona que nós estamos portanto isto agora teoricamente para o padrão resultar normalmente é preciso três toques em cima e três toques em baixo tivemos dois em cima dois em baixo portanto o que diria que para ser perfeito isto agora ia acima voltava a reverter vinha abaixo novamente e depois a seguir é que fazia o breakout aqui perto já da ponta isto era o padrão se fosse perfeito ok agora há triângulos imperfeitos há triângulos em que ao fim de dois toques fazem o breakout pronto isso aí depende das resistências e depende de como é que está o mercado agora o triângulo usa-se precisamente para saber qual é que pode ser o target depois de um breakout ou seja se o preço sair do triângulo da próxima vez e continuar a subir o primeiro test o primeiro target que nós temos é precisamente o equivalente à altura do triângulo para cima que é aqui mais ou menos 98 mil dólares portanto é para isto que se usa o triângulo é para perceber onde é que poderá estar o target se isto efetivamente se confirmar e houver um breakout qual é que pode ser o primeiro target antes de haver uma pequena correção basicamente é isso que é o triângulo ok acho que é isso é isso né Vitor é acho que é isso que eu queria saber se não for se não for passa a ser ok isto chama-se um triângulo ascendente já agora também há o triângulo descendente que é o oposto do triângulo descendente já agora só para mostrar o exemplo normalmente os triângulos ascendentes são bullies o triângulo ascendente é bullies que é aquele que tem o topo horizontal e tem a parte baixa e depois tens o oposto que é este que está aqui por exemplo um excelente exemplo de um descending triangle é este que eu vou fazer agora é isto que aqui está exatamente até aqui assim e agora daqui para aqui pronto isto é um isto é um exemplo de perfeição do triângulo ok em que há aqui um triângulo claramente obviamente que esta trendline tinha que ser um bocadinho mais fechada para cá para tocar aqui no segundo ponto e no terceiro aqui e depois ali eu só fiz a trendline assim porque eu só queria saber onde é que ia ser o breakout e correspondeu ao breakout mas o triângulo para ser perfeito aqui a trendline vermelha tinha que estar um bocadinho só mais fechada para dentro para tocar aqui nos topos ok pronto mas isto é um exemplo perfeito do triângulo se vocês repararem deixa-me ver se eu consigo puxar isto para baixo já agora o Tiago fica com a resposta completa esta altura que aqui está aliás isto era um bocadinho mais para cima porque ele não está exatamente no sítio esta linha branca é um bocadinho mais para cima ok é mais ou menos aqui isto para ser perfeito era assim assim pronto esta altura que aqui está é basicamente esta altura que aqui está se eu agarrar nesta linha acho que isto vai ah não ela aumenta ela aumenta porque isto está em está em logarítmico isto não podia estar em logarítmico para bater certo mas basicamente a altura do triângulo deste lado corresponde à queda caso haja um breakout ao contrário em bear market portanto isto aqui tem uma altura de 6 mil até aos 18 senhor Hugo Pitágoras e aqui vai ser até aos 3 que é basicamente 50% pronto mas aqui resulta bastante bem por acaso este triângulo que eu detectou foi o Tom Neveso que é aquele gajo que vocês dizem que não vale nada eu não disse nada mas pronto ou seja o triângulo pode ser feito de duas maneiras é o ascendente e o descendente basicamente é isso e é para perceber mais ou menos onde é que estão os targets quando há um breakout era só isso aqui estamos no caso de um triângulo ascendente e portanto para mim isto vai fazer aqui um reversal em breve depois desta acumulação que já dura há 3 semanas muito provavelmente na próxima semana vamos ter uma vela verde ok que é o que normalmente acontece quando há uma acumulação há uma verde uma vermelha uma verde uma vermelha por aí fora e depois há de haver um ponto em que ele vai voltar novamente a subir e vai fazer a confirmação do cenário A que até agora ainda está válido porque ainda não houve uma vela a fechar abaixo do triângulo nem houve o breakout deste suporte e portanto muito provavelmente vamos ter um reversal se o cenário A se verificar e for validado vamos ter o preço novamente a tocar no topo do triângulo quem sabe se há a terceira vez que toca no topo vai ser o breakout que nos vai dar um novo time high portanto aí depende dos mercados e depende da resistência olha lá e olhando para o triângulo olhando para a chávena quer dizer ela já está a sair da pega não é? ela já está a sair da pega exatamente o que pode ser bullies exatamente mas para ser bullies não pode nem fechar esta vela abaixo aqui da parte abaixo do triângulo nem pode ser esta vela vermelha maior do que a vela verde se se tornar uma vela engulfing candle isso é mau sinal aí é um cabo beres é um cabo beres exato ou seja se até amanhã aguentar e começarmos uma semana agradável até começar a nova semana isso é muito bom é bom sinal e depois se na próxima semana tivermos efetivamente uma vela verde a subir é ótimo é sinal que estamos a cumprir o cenário A e muito provavelmente em breve vamos estar a ver novamente uma subida aqui pronto isto é o gráfico semanal não há muito mais a dizer já perceberam que também para mim também ainda continua a validar o cenário A portanto é bom sinal não estamos ainda a partir nada daqui para baixo nem os suportes se efetivamente fecharmos a semana como eu estava mesmo agora a dizer abaixo do triângulo aí entramos no cenário B e para mim já é um bocadinho mais desagradável este gráfico pronto o gráfico semanal já não é tão bom no entanto há indicações de que podemos estar precisamente a parar esta queda neste momento porquê? porque olhando para os osciladores vocês veem que já estão praticamente no máximo ou seja a linha azul já está abaixo da linha laranja já temos várias semanas seguidas de sinal vermelho do MACD e o oscilador aqui o terceiro oscilador já está praticamente a nivelar cá embaixo portanto eu não acredito que vamos continuar a ter este momentum bearish vai provavelmente continuar a haver um bocadinho sideways durante a próxima semana mas talvez em breve daqui a uns dias já estejamos novamente a haver uma pequena subida e uma reversão do preço aqui no semanal portanto os indicadores estão mesmo a dizer que isto já está a chegar aqui aos limites vocês viram por exemplo aqui o terceiro oscilador ele já está praticamente a nivelar já está a fazer aqui um semicírculo ok? portanto estamos a perder aquela força bearish basicamente é isso agora passando aqui ao dia vamos ver o que é que temos aqui no dia aqui no dia temos um sinal também que para mim era o que estava a validar antes desta última queda que houve estava a validar precisamente o cenário A que era o facto de estarmos a sair deste canal descendente temos feito aqui o breakout fizemos efetivamente o breakout e depois alguns quatro dias de acumulação sideways basicamente a subir e a descer mas andámos aqui sempre no mesmo nível e depois tivemos esta queda que foi o que eu não gostei bastante ou melhor que foi o que eu não gostei muito digamos assim espera aí que eu enganei-me aqui ok esta queda aqui é que já me chateou um bocadinho mas por outro lado o facto de estarmos a fazer a acumulação em cima se vocês repararem estamos precisamente com as velas mas isto já é no diário já fechamos aqui duas ou três velas fora do triângulo mas está-se a aguentar precisamente nesta zona do triângulo aqui da parte de baixo e portanto se nós conseguirmos partir aqui esta resistência da moving average dos 200 períodos e a dos 20 que estão-se a juntar aqui neste ponto era muito importante conseguirmos passar para cima destas moving averages e começar a subir novamente porque lá está isto aconteceu precisamente quando houve uma death cross eu não acredito muito em death cross vocês estão a ver aqui a death cross em cima e precisamente precisamente na vela a seguir foi quando houve a queda foi no dia seguinte eu não sou muito fã das death cross não acredito muito nisso mas como se diz aquela azai ai como se diz das bruxas efetivamente aconteceu esta queda portanto sabe-se lá se isso está relacionado ou não ou se isto assistiu os mercados um bocadinho eu não sei o que sei é que ele está a aguentar no triângulo e portanto é bom sinal temos uma extensão B aqui também depois da queda a dizer que esta extensão B já está bastante estendida ou seja o momento Beres já está muito estendido é por isso que aparece uma extensão B a dizer que efetivamente já não há muito mais para vender ou seja o pessoal todo que estava a vender os Beres todos praticamente já estão exaustos e portanto isto é sinal que o momento Beres está a chegar à exaustão e a prova disso é que depois desta vela B que tivemos aqui a extensão B com uma seta de buy temos estado em acumulação e já não caiu mais portanto eu continuo a dizer na minha perspectiva e olhando já já olhamos o ano o mês a semana e o dia já vimos aqui quatro time frames todas elas para mim ainda continuam a validar o cenário A que é o facto de ainda estarmos dentro do triângulo e podemos fazer a inversão e o preço agora lentamente começar de uma forma mais orgânica a subir se efetivamente isto partir e começar a fechar velas semanais aqui abaixo aí temos que ir para o cenário B e aí já não gosta é basicamente para mim continuo ainda continuo bullish apesar de estamos aqui res-ves-campo-durique estamos aqui mesmo no limite porque se passarmos para os 45 mil 46 mil aí já é um bocadinho mais perigoso pronto deixa-me ver o que é que eu tenho mais aqui só para mostrar tenho ok este aqui não interessa muito neste momento o framework porque basicamente vou dizer a mesma coisa o dólar está a descer isto é ótimo ok só indo aqui de raspão ao dólar e ao ouro está-se a verificar aquilo que eu disse no outro dia antes da semana a começar que eu estava à espera que o dólar tivesse aqui fosse começar a cair e que fosse talvez fazer suporte aqui na primeira linha do SMA 200 dos 200 períodos vamos ver se isso é possível o dólar teve aqui várias semanas a tentar passar para cima dos 97 e não conseguiu portanto teve sempre até os 96.6 96.7 no Dixie nunca conseguiu chegar aos 97 esteve lá perto aliás foi lá mas depois caiu logo nem sequer fechou a vela acima e portanto eu comecei a ver logo aqui perda de força no dólar e agora então com mais não sei quantos trilhões que vão ser impressos e que já foram aprovados por causa do aumento do teto da dívida norte-americana é muito provável que o dólar vai efetivamente mostrar sinais de que está a ficar bastante fraco portanto o dólar fraco é bom é bom para ter uma bitcoin a continuar a subir nem que seja por mérito do próprio dólar que está a descer que a bitcoin valorize mais mas que seja eu não quero saber para mim o que me interessa é que a bitcoin valorize mais e portanto ver o dólar a cair é bastante positivo e bastante interessante para mim vamos ver isto é um sell signal esse sell signal aí estás a ver num time frame de duas semanas não é? neste momento vou ver uma semana uma semana uma semana sim isto é velas de uma semana ok então são duas semanas de queda para o dólar o dólar está a cair há duas semanas ou seja a semana passada e esta que ainda está a decorrer só vai acabar daqui a dois dias ou seja daqui a um dia qualquer coisa é isso concordo contigo concordo pronto o dólar desvalorizado é bom para a cripto exato é bom para a cripto e especialmente para a bitcoin porque a bitcoin assenta muito pronto assenta muito fui eu que mexi aqui no fio o fio de vez em quando está a fazer aqui mas vocês estão me a ouvir não estão? está estava com medo de apanhar um choco não não foi eu que mexi aqui no fio este fio não está muito bom já percebi o facto de termos aqui um cell signal no MRI que é esta estrela vermelha é bastante bom aliás esta estrela vermelha apareceu assim que esta vela passou para baixo da anterior e iniciamos uma contagem nova se vocês repararem temos a vela anterior é um vermelho e esta vela seguinte é um dois vermelho o que significa que temos aqui bastante pelo menos perspectiva de fazer pelo menos quatro semanas incluindo já estas duas quatro semanas de queda se isso acontecer é ótimo para a Bitcoin porque mesmo que não seja pelo mérito da Bitcoin neste momento estar com força estar com muita gente a comprar significa que mesmo que seja por mérito do dólar a descer e a perder valor que a Bitcoin também aumenta o seu valor em dólares portanto isso é ótimo e espero que o dólar continue a cair especialmente como já disse há bocado agora que foi aprovado mais não sei quanto aumento de dívida nos Estados Unidos portanto eles vão imprimir dólares que é uma coisa parva agora gostar não é de agora exato é de agora para estruturas do Biden assinou há umas semanas sim mas vai bem e o aumento virtual da dívida para mais infinito sim o teto exatamente é que ele se chama é o teu nome mas sim é isso que estás a dizer o teto da dívida pode aumentar eles podem aumentar eles já aprovaram isso já aprovaram isso no Senado portanto o Senado aprovou a Janet Yellen conseguiu o que queria e ainda bem ainda bem que conseguiu o que queria porque eu estava a torcer que ela conseguisse que é para ver se o dólar implode de uma vez o que eu estou em mais espera é que eles implodam aquilo tudo ah mas não vai implodir não vai implodir daqui a 10 anos tu não vais ter o dólar como o conheces hoje em dia o dólar daqui a 10 anos já não vale nada praticamente porque da forma como eles estão a imprimir dólares é assim é impossível os princípios básicos da economia quanto mais dólares existem menos vale portanto tu não podes ter o dólar que tens hoje claro 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 mas é o seguinte até isso acontecer pode um time frame de 10 anos não parece que não hoje em dia é uma coisa que acontece é perfeitamente plausível 10 anos hoje em dia é um rabo e feche de olhos há 10 anos atrás o que é que tu não tinhas ou o que é que tu tinhas repara aqui neste indicador olha o RSI há quanto tempo é que o RSI não estava no dólar acima da linha dos 70% ok eu vou andar para trás eu vou andar para trás e tu não tens o RSI há não sei quantos isto é quase anos para aí deixa eu ver onde é que está tinhas que regressar ali a 2020 pronto neste momento já estou em 2016 em dezembro de 2016 e o RSI ainda não passou para cima dos 70% e repara aqui quando nós estamos agora nesta semana em que estamos agora foi precisamente na semana passada que ele teve há duas semanas e na semana passada que ele teve acima dos 70% portanto ele daqui só pode ir para baixo isto agora ainda por cima o dólar que é uma moeda tão estável e que normalmente os gráficos funcionam bastante bem os indicadores osciladores repara tu no RSI estiveste aqui acima dos 70% overbought e isto nem sequer chegou aos 97% no Dixie já teve muito mais acima e agora tens aqui o MACD o MACD olha o que está a fazer o MACD depois desta subida que demorou tanto tempo olha o que é que o MACD está a fazer no semanal atenção nós vamos cruzar o MACD e o dólar vai começar a entrar em recessão não tem qualquer dúvida disso a partir de agora malta que está em DeFi captem estes últimos 5 minutos nomeadamente quem está exposto a stablecoins porque podem maximizar os vossos ganhos se apostarem agora em cripto em cripto moedas e não stablecoins até porque há mais a gente que tem no caso do Hugo não porque ele já contou que ele usa mesmo fiat mas muita gente usa stablecoins e eu sou uma delas até para às vezes para comprar dips e coisas assim e não só não tu sabes tu em DeFi a malta que está em DeFi é a malta que neste momento promove promove liquidez a protocolos ou faz staking ou está está envolvido numa dessas engenharias de mecânicas de DeFi que são muitas e está a fazer 8% 10% 20% em alguns protocolos notes até mais não estou agora aqui a colocar em causa o risco de cada um desses protocolos mas que está a fazer esse API em relação a B ou SD ou SDC ou SDT pronto uma desvalorização do dólar face a cripto quer dizer que esse API é potencialmente menor por isso é que eu fiz este comentário malta que está em DeFi vejam captem estes 5 minutos anteriores porque se isso a verificar-se pode haver aqui uma oportunidade para maximizar ganhos que é transferir parte daquilo que está em DeFi para Bitcoin obviamente para Bitcoin pronto sim Bitcoin é uma delas eu não não quer fazer esse juízo nem tenho que recomendar Bitcoin é uma delas sim criptomoedas mas pronto eu fui aqui à procura da última vez que o RSI semanal do dólar teve acima dos 70% e foi em abril de 2015 portanto vê bem abril de 2015 até agora basicamente tivemos sempre abaixo dos 70% nunca passou para cima e nesta fase nestas últimas semanas já tivemos novamente acima dos 70% portanto teve aqui várias semanas acima basicamente estas semanas todas aqui e depois a partir desta semana em que estamos a semana passada começou a ir para baixo através e portanto eu agora assumindo assumindo o histórico recente do dólar desde 2015 até agora eu assumo que a partir deste momento vamos passar bastante tempo a cair nem que seja devagarinho devagarinho mas vai começar a cair lentamente e vai voltar a fazer aquela curva toda para baixo ok portanto quem tiver em stables ou quem tiver aqui a 10 dólares já sabe daqui para a frente o que é que pode esperar especialmente quando o MACD quando o MACD ia fazer aqui a passagem da linha azul para baixo da laranja que se isto continuar ao ritmo que está a acontecer muito provavelmente acontece para a semana que vem ok já durante a semana que vem é muito provável que vá fazer o cruzamento das linhas e vá mesmo entrar aqui em beris ok portanto tenham cuidado se estiverem em stables agora passando para o ouro só assim de relance o ouro está bastante bullish esta semana agora no fim da semana porque ele durante a semana não fez nada lembrou-se ontem de certeza porque eu vi isto há dois dias estava num doji e portanto o ouro agora está bullish está finalmente a livrar-se daquelas três moving averages que fizeram aqui um ponto de convergência brutal finalmente conseguiu explodir como eu estava à espera depois de fazer o suporte aqui portanto fez o breakout da handle fez textbook mesmo mesmo manual veio novamente fazer suporte aqui na handle e voltou a subir e agora qual é o grande ponto em que vamos ter a confirmação deste breakout é quando ele passar o nível do último swing high que é aqui portanto se o dólar agora deixem-me só fazer este um bocadinho menos para ver os valores o dólar neste momento está a 1828 se conseguir passar para cima deste valor aqui deste último swing high é a confirmação que estamos bullish no dólar e este valor é 1878 vá para ser conservador vou arredondar isto para 1878 se nós fizermos breakout deste último nível aqui que vai ser a próxima resistência o dólar para mim vai continuar a subir que era o que eu dizia que ia acontecer ainda em 2021 infelizmente não aconteceu demorou bastante mais tempo porque o dólar é um caracol isto demora imenso tempo a mexer e portanto vai ser durante o ano 2022 eu acho que vai ser um bom ano para o ouro se nós conseguirmos ter a confirmação deste breakout acima dos 1878 portanto o Peter Schiff é capaz de ter um ano bom este ano agora 2022 para quem gosta tanto do ouro como eu vamos ver eu acho que o ouro vai ter novos all time highs acima dos 2000 dólares este ano sinceramente não sei o site dele tu podes comprar com cripto sabes com bitcoin exatamente eu sei sim mas ele é completamente fanático do ouro faz parte eu acho que aquilo é um bocado marketing é isso mesmo aquela merda como é que é quem é que o Peter Schiff é esse o site dele tu podes comprar ouro com bitcoin exatamente ele ganha fama ele tem uma exchange ele tem uma ele tem uma empresa ele tem uma empresa que faz gestão ativos em ouro gestão ativos ou seja tu podes comprar o ouro e deixá-lo ele a gerir ok sim sim e aceita bitcoin aceita aceita mas ele diz que faz a conversão automática logo para dólares ele diz que faz a conversão não sei se faz mas pronto ele diz que faz agora repara aqui o mra repara neste gráfico repara onde é que consegue que gasta tanto gasta tanto de ouro e faz a conversão direta de bitcoin para dólar duvido muito ele diz que faz ele diz que não fica com bitcoins nenhumas mas pronto é como o João Santos diz ele dá ao filho porque o filho é público que ele tem bitcoin exato é todo bitcoiner estava só a dizer ao Nelson para olhar para este gráfico e ver como a perfeição do MRI olha aqui MRI top seta vermelha começou a cair MRI bottom começou a subir MRI top começou a cair e portanto este indicador tem qualquer coisa que bate certo ok tem qualquer coisa que bate certo isso é estamos a falar de ouro isto é ouro sim exatamente e velas semanais e velas semanais mas se fizeres mas o importante eu reconheço eu reconheço bastante legitimidade nesse indicador do vejo o mais importante aqui é saber quando é que ele dá a indicação porque ver para trás agora olhar para trás e dizer assim já tem razão já tem razão mas quando é que ele dá a indicação ele dá a indicação é antes é no início da vela é um bocado antes é um bocado depois não é no período é durante um período é durante uma semana se me deixares explicar eu explico é durante eu conheço vários indicadores aliás eu até tenho um ó João se me deixares explicar eu explico ele antes de dar a indicação da vela em que vai fazer provavelmente o reversal ele já está a dar o warning na vela anterior ok portanto quando tens uma contagem quando tens uma contagem que vai do 1 até ao 9 que foi o caso tens aqui o 9 eu vou-te mostrar mete isso mais alto isso tens aqui a vela 9 vermelha ele na 8 ele na 8 já te põe aqui uma seta laranja que é o warning a dizer que a próxima vela vai ser reversal e na vela 9 ele põe-te o 1 verde que é a inversão da contagem para verde e põe-te a vela a seta verde ok isto estás a ver aqui ele põe-te logo assim que a vela começa estás-me a dizer naquela week naquele bocadinho já assim ela abriu aqui já exatamente aí ela abriu aqui pronto e assim aí já tinha já tinha a seta verde exatamente opa é assim vale o que vale eu reconheço alguma alguma não bastante legitimidade não não conheço bastante bastante mérito ao vejo pela construção deste indicador agora testá-lo em barras animais é agressivo é preciso é preciso é preciso ter bastante coragem ao Henrique Ferreira estes 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 indicadores servem como provisão não é é que servem mesmo como bola cristal eles avisam-te quando está a acontecer o reversal por isso é que é importante perceber quando é que ele avisa eu não estou aqui a fazer perguntas estúpidas não é é importante saber o que ele avisa se avisa se dá uma indicação antes se dá se dá a indicação no momento que começa a vela dá não é boa cristal claro que é agora se funciona direito eu não sei mas pelo que o Hugo está a dizer está a dizer que sim o que está aqui em causa é assim com base na análise técnica em todos os fatores e padrões que se realizaram no passado o indicador calcula perspetivas para a frente mas isso isso é estatística é estatística assim desde desde os gregos nós nós tentamos antecipar o futuro com base nos dados do passado não é certo não é rico muitas vezes não bate o que o Hugo está a dizer é que ele avisa quando começa avisa na vela anterior e depois avisa-te com um sinal de compra no início da própria vela exato é isso que ele está a dizer ele não está a dizer que quando havia isso não é comum aos votos do telegram by signal exato fizeste lembrar uma caixa aí meu lembro-se muitas vezes esse personagem o indicador o indicador o indicador deste é um mix de vários indicadores não é para chegar a um certo para ser totalmente honesto isto começou não foi só com o Tom de Vez atenção este indicador começou com o Tom de Marque nos anos 70 portanto para ser completamente correto temos que dar crédito ao Tom de Marque que foi o criador do principal algoritmo deste indicador depois o Tom de Vez melhorou ele melhorou este indicador mas ele funcionava bem só no semanal ou também funcionou em qualquer time frame funciona desde os dois minutos um minuto até ao anual agora no anual eu nunca testei obviamente é um time frame gigantesco e sabes que a história até se pode repetir com alguma frequência alguma regularidade à semana ao longo dos anos quando tu queres comparar a história a estatística ao longo dos anos tu tens que ter não 10 mas eventualmente 50 ou 60 ou 100 para poderes fazer a mesma análise é que semanas tu tens 50 e tal por ano dias tens 30 tens 30 por mês anos não tens muitos para poder ter para poder ter informação de base estatística para poder calcular para a frente é só por causa disso mas se calhar daqui a 50 anos eu acho que aqui há confusão há que esclarecer aqui ao Henrique não deixa-me esclarecer aqui ao Henrique qualquer tipo de indicador que tu uses serve apenas e só como uma ferramenta para a tua análise é não serve como o uso de seguir vai acontecer é 100% fial não tu tens a tua análise onde tu combinas com indicadores que já têm lá já têm lá algum um mix de coisas exato coisas certas coisas certas coisas certas com certeza só na CMTV se tu tens se tu tens por exemplo por exemplo se o Hugo tem um triângulo não é e e ela vem cá abaixo um triângulo e tem um aviso do indicador a dizer olha a próxima vai haver um reversal e o reversal por acaso vai acontecer no suporte do triângulo do Hugo isto é uma ajuda de caralho não é agora não basta olhar para o indicador e dizer assim olha o reversal aqui dá um coisinho e de repente o reversal não é assim acho eu é um conjunto é um conjunto de fatores que tu tens de reunir se todos baterem certo ao mesmo tempo obviamente tem a mais força e dão-te uma indicação mais precisa agora não quer dizer que vai ser 100% certo obviamente isso não existe ninguém sabe o dia da manhã ninguém sabe o futuro exatamente agora a impressão é saber quando é que avisa quando é que avisa não é quando ele dá um sinal muitas vezes isso é importante porque há indicadores que nunca batem certo há outros indicadores que batem certo muitas vezes portanto significa que há indicadores que têm melhores algoritmos do que outros e que se baseiam melhor em fatores do que outros portanto e o que eu estava só a dizer é que o indicador do MRI do Tone Face funciona muito bem e mais de 90% das vezes dá a indicação de quando é que vai haver o reversal Henrique se está num triângulo a descer então não tens uma zona de suporte no triângulo se só bateu uma vez por exemplo no suporte provavelmente ainda vai bater a segunda no suporte a probabilidade de reagir não é e se o indicador te avisar já são dois ou três dois ou três fatores já tens em conjunto para tudo e a tua entrada e voltar a sair isto é para traders isto não é para isto não é para investidores exatamente não é é também é para investidores ajuda-te a tomar uma decisão sim pode-te ajudar a tomar uma decisão do ponto de entrada não é mas um investidor comum só vamos não vai olhar ao chart para nós olha mas não percebe nada não é quer dizer aposto que 99% das pessoas não vão ao chart olhar quando vão investir a primeira vez é ah não não mas isso não isso não é o perfil do investidor o investidor da primeira vez não é investidor é um dupe sim mas não deixa de ser um investidor não deixa de ser um investidor a partir do momento não deixa de ser um investidor que mete dinheiro que mete dinheiro num ativo ou numa ação está a investir é como bater cor a uma gaja ali estás a investir também estás a investir tempo exatamente exatamente e olha isso acho que para isso também há análise técnica nas horas do carassas exatamente e me ouve deixa de só fechar isto que eu vou para aí e juntas as notícias 10 segundos marca é como bater cor a uma gaja é exatamente isso eu vou remover isso exatamente nem se fala mas podemos terminar já por aqui descobrimos a bola deixa-me só fechar isto olha deixa-me só fechar aqui no SMP tivemos um No Ball Time High esta semana mas agora é refúgio para mim é refúgio para o Hugo é refúgio para muita gente ora é refúgio para quem quiser que seja tivemos a ATH no SMP tivemos a ATH no SMP mas ele já retriou um bocadinho apesar disso ainda estamos apesar disso ainda estamos em All Time High nunca houve um preço mais alto do que estamos agora ok o All Time High foi praticamente deixa-me cá ver o valor foi 4.808 dólares e 93 cêntimos e neste momento estamos em 4.766 portanto retriou aqui 42 dólares olha lá isso vem de que preço? de onde? qual preço? olha e no fundo dessa linha este? que é 2020 sim vem de que preço? sim isto é o aviso do SeaWorld aqui em março de 2020 e estávamos a que preço o mínimo aqui foi ora o mínimo da que está low 2.191 já viste? já mais que duplicou já mais que duplicou isto é o índice atenção isto é o preço é o índice é o índice sim que patelada de guita e já está a investir no SMP e está a ganhar dinheiro neste momento é e é o seguinte e é algo que nós antecipamos desculpa neste momento não há ninguém a perder dinheiro no SMP sim ele tem o time high portanto sim mas nós antecipamos uma uma queda disto e também consequência direta também da da dos problemas do dólar não é? que acabaste de citar não não é precisamente o oposto exatamente é precisamente o oposto quer dizer que não não há aqui nenhum como é que eu quero dizer não existe aqui nenhuma aversão ao risco por parte dos investidores não o problema não é esse o problema é quando tu tens dólares a mais tu pões no mercado para não perderes com a inflação não claro pões depois no mercado mas mas repara assim como como o programa de estímulos pode adoçar isto também qualquer outra crise sistémica provocada por isso desde logo uma crise gerada no plano da dívida ou na produção das empresas que são as principais cotadas e que compõem este índice pá pode criar pânico não é? mas há uma coisa que eu é o seguinte nós temos tentado antecipar de alguma forma que pelo menos há uma correção deste uma correção deste indicador que seria a meu ver favorável para cripto mas há uma coisa que nós podemos ter essa certeza é que mais tarde ou mais cedo vamos ter um crash isso sem dúvida e vai ser este ano vai ser este ano não sei isso agora já não sei é que nós temos antecipado e temos falhado se vai haver um crash este ano ou não isso é outra conversa porque é que vocês já acham que vai haver um crash porque é um grande mas a impressão a impressão a impressão maior mais dinheiro imprimido não sei não tens por exemplo o problema do nobiliário quando a pirâmide morrer isto vai tudo cair não estás a dizer que a pirâmide morre este ano eu estou-te a perguntar eu estou-te a fazer uma pergunta diferente estou-te a perguntar quer dizer então se não para de imprimir dinheiro não impulsionam o mercado embora o dólar desvalorize ah pronto não eu queria perceber porque é que estavam associados este ano acho que eu digo quando é que o mercado vai começar a cair João o mercado vai começar a cair quando o Jerome Powell vier a anunciar que vai pôr as taxas de juros mais altas ok essa é uma essa é uma forma sim e já já vieram indícios disso já vieram mas não o fizeram apareceram os indicadores da indústria os indicadores de confiança de consumidores pois eu é mais por aí António concordo contigo é por exemplo a crise imobiliária é perceber-se que há problemas do ponto de vista do consumo grande parte dessas cotadas são empresas que criam produtos para o consumo e têm os seus resultados à queima por causa disso o acentuar da isto é inevitável é uma conversa de merda tem que reconhecer mas o acentuar da crise pandémica estão a dizer que já foi anunciado estão a dizer que já foi anunciado mas isso não significa nada porque ele disse que ia pensar em fazer em 2023 portanto por isso é que não teve impacto no mercado agora se ele disser assim para a semana que vem vamos aumentar o juro do dinheiro do crédito vais ver o que é que acontece ao S&P mas sabes que é assim mas é o seguinte mas é assim mas é assim se falam para 2023 porque é que vocês acham que vai cair este em 2022 não eu não sei eu não sei é o seguinte eu acho que o simples a simples questão de imprimir dinheiro não justifica o crescimento do índice porque a impressão do dinheiro a gente já sabe que obviamente cai não ao respeito dos bancos estão aqui dizendo os comentários já anunciaram em 2022 o crescimento da taxa de juros para 2022 não 2023 não não já já até porque é assim é inevitável que não tivesse anunciado só que são 0.25 eu tenho esse vídeo no canal são 0.25 pontos uma coisa eu vos digo ou é 22 ou 23 24 é ano de eleições não vai ser certeza repara tu tens a inflação calculada nos Estados Unidos próximo dos 7% na Europa andam a apontar para um máximo de 3% mas ainda não está estimada com certeza por parte do Eurostat aliás desse ponto de vista o que nós estamos a constatar é que existem pressões políticas junto da Comissão Europeia do Parlamento Europeu e dos próprios Estados-membros para atrasar a apresentação dos soldados por parte do Eurostat quanto à inflação ponham aí a notícia para o Chagas partilhar e podemos ver também se tens uma inflação na casa dos próximos dos 7% é inevitável vais ter que aumentar a taxa de juros de referência porque se não amanhã quando diz amanhã no ano que vem tens o dobro e ao princípio do fim tenho as dúvidas e ao princípio do fim já ora na Europa as coisas também não andarão muito longe aliás nós estamos a assistir agora a um aumento de preço desmesurado do ponto de vista dos bens de consumo essencial e vamos durante este ano 2022 ver esse aumento a ser cada vez mais progressivo e acentuado aliás eu tenho amigos meus na distribuição que me dizem atenção os meus professores já me disseram todos preço disto aquilo e da cota e não sei das quantas aumentou e em alguns casos 30% amigos meus que estão trabalham no setor da distribuição continuam 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 ora é inevitável que as taxas de juros vão aumentar o Banco de Inglaterra anunciou 0.25 o FED também anunciou 0.25 e na Europa vamos copiar e seguir o modelo e vamos provavelmente fazer um aumento também de 0.25 0.35 mais coisa menos coisa vai ser igual tem aqui duas perguntas numa tentativa de controle mas isso não vai ser suficiente inevitavelmente vamos chegar a uma altura que é aquilo que ninguém quer acreditar mas que mais tarde ou mais cedo na realidade em que as taxas de juros vão atingir provavelmente proporções próximas de 2, 3, 4% de referência porque só assim é que tu controlas aquilo que foi a maluqueira da impressão de dinheiro e não foi só nos Estados Unidos foi na Europa também atenção então a vossa opinião é que este acréscimo taxas de juros de 2022 vai fazer cair o mercado é isso? vai começar o fim da pirâmide ok não vai fazer cair vai fazer sim vai fazer corrigir se diz assim é que sabes a correção também tem o outro lado da moeda que é o take profit por outra via vai fazer é impedir é que ele cresça abruptamente como tem crescido atenção mercado de ações nós temos o SP500 mas quem acompanha o mercado de ações eu não sou não sou um um atento regular eu também não é que eu estou a tentar perceber porque é que vocês estão mas tenho consciência por exemplo que as ações estão todas a vencer não é só nos Estados Unidos é também aqui na Europa as ações têm sido um bom mercado para a maioria dos investidores mas isso não é por causa do dólar não é? é por causa das taxas de juros baixas e é por causa da impressão de dinheiro exatamente mas é isso que faz com as pessoas queiram investir em vez de estar em dólar mas tens outros mercados tens outros mercados por exemplo o imobiliário olha a bolha imobiliária que tu tens com as casas duplicarem de preço quase triplicarem em alguns casos construção assim materiais de ferro não não a bolha imobiliária que tu tens neste momento imóveis pá que durante em 2011 estavam avaliados em 90 80 90 capa e que neste momento estão nas imobiliárias a requerer 190 200 300 capa 250 capa por imóveis que há 10 anos valiam por menos de metade o Pedro 86 está a dizer estudados pois estudados ora isto já não é inflação isto é uma bolha especulativa brutal e esta bolha só acontece no setor imobiliário por uma razão exatamente por causa de todas as políticas mais políticas que têm sido introduzidas ao nível do mercado de arrendamento para estimular o mercado de arrendamento e a gente já sabe que o investidor imobiliário exige sempre duas coisas que é 5% do valor do imóvel ora só uma forma de manter as rendas altas é também puxar para cima o valor do imóvel pronto as avaliações não é as avaliações é exatamente a troca é exatamente a troca a gente já sabe que a solvabilidade do mercado também são orção a gente já sabe que a solvabilidade do mercado mercado imobiliário a solvabilidade ou a qualidade do mercado não se mete pelo número de anúncios ou por aquilo que as pessoas pedem mete-se pelo número de escrituras realizadas ou contratos de promessa realizados mas essa informação essa informação chega tarde e a mais horas e fora de prazo o que nós vemos é que quando entramos num site de uma agência imobiliária qualquer vemos valores absurdos vemos rendas absurdas claro que uma coisa acompanha a outra mas isso é tudo uma consequência das taxas de juros de baixo eu não tenho dúvidas neste momento infelizmente vamos voltar a repetir o ciclo de 2011 que é pessoas que compraram por 200 e 300k um bem que na realidade vale metade e que perante uma crise financeira grave como a que aconteceu há uns anos atrás em que o desemprego é brutal e se isso acontecer vai ser catastrófico se as pessoas a perder o seu salário regulado iam ter que entregar essas casas aos bancos iam serem executadas e ainda ficarem com dívidas aos bancos vai ser uma desgraça isto se as coisas estourarem se as coisas não estourarem ótimo porque se não estourarem é bom para toda a gente é bom para a fita e é bom para a cripto mas estourarem e a nossa senhora seja como for será um bom refúgio para ti refúgio isso é sem dúvida claro todo e qualquer ativo de investimento é seguro não só cripto desde que não esteja vulnerável àquilo que são os problemas normais do sistema o ouro está aqui esta pergunta do estás-te consegues ler no gráfico BTC o triângulo ascendente do fundo não está ligeiramente alto pedia-te só que voltasses eu ajudo-te por se puderes partilhar desculpa o gráfico BTC ah sim sim é a pergunta que o Daniel colocou agora acho que é esse com silêncio antes o que é que se passa? ah não é o cabo dele é o fio o fio o fio é cigano o fio do Hugo o Hugo já explicou ouviram ouvissem estudasse estudasse não dá para ouvir não dá para ouvir o Hugo deixa me sair aí no fio quem é que disse estudasse no chato foi mais lá acima agora já não consigo apanhar mas então oh Nelson taxas de juros aumentando dinheiro continuando sendo imprimido não é? a relação sim tal as taxas de juros aumentam para controlar a inflação as pessoas com maior acesso a investimento desde ações capitalistas ricos seja a mercado criou-te a moedas ou facilmente um acesso quer dizer então as pessoas não se querem 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 investir noutros lados sei lá tipo bitcoin por exemplo exatamente tipo outros produtos exatamente estamos aí exatamente estou te ouvindo ah ok era só para saber só que vão ouvir agora porque eu ouço muito eu ouço muito muita gente dizer que o S&P está paralelamente relacionado com bitcoin eu ouço e vocês ouvem e ouviram e ouviram aqui muitas vezes isto com parte dos traders e assim e isso é verdade isso é verdade mas não podes não podes sobre você uma correlação direta eu acredito que não eu acredito que não mas eu quero tentar perceber então quer dizer num caso onde possa haver um crash no mercado tradicional não será um impulso para as pessoas virem para aqui quer dizer é eu não consigo fazer uma correlação ou vocês acham que é um crash onde a economia vai acabar não o caminho que acaba pronto mas eu estou a ser extremo estou a ser extremo para tentar mostrar meu ponto de vista olha eu não consigo eu não consigo uma relação direta entre os mercados tradicionais os mercados bolsistas e cripto porquê? porque este ao contrário do outro ainda não é um mercado erradicado é um mercado mais democrático costuma-se usar o termo democratizado já apareces a morta-água não é não é eu acho que este é um mercado mais livre agora não é um mercado muito erradicado ainda temos alguns temos cada vez mais investidores institucionais o capital tradicional cada vez mais impregnado e entrar em cripto mas as dinâmicas sociais pelas quais um se move e o outro se move são completamente diferentes agora que as baleias estão as baleias que mexem em ambos os mercados principalmente neste neste mercado que é o mercado cripto estão em ambos e conhecem ambos isso é verdade e que uma baleia em cripto tem capacidade para fazer maravilhas que no SCP não consegue bem isso é tudo verdade agora os mercados tradicionais têm uma questão é que não é só a inflação a impressão não é a inflação aqui não é a inflação propriamente dita mas não é só a impressão de capital e a entrega desse capital e esses gais que irem comprar ações que provoca uma escalada do preço exatamente as dinâmicas sociais dependem de muitos fatores fatores políticos fatores económicos que podem fazer pressionar o preço e podem iniciar uma procura pela venda podem iniciar uma vaga de vendas em massa problemas económicos problemas relacionados com o consumo com o emprego tudo isso afeta os mercados tradicionais que não afeta tanto cripto ainda aí já compara cripto com ouro não comparo é assim não comparo também não consigo eu pessoalmente não consigo mas se conseguirem fazer ótimo excelente eu não comparo cripto com ouro e também não comparo cripto cripto ou não bitcoin eu não gosto muito de olhar para cripto como um investimento eu percebo há um bocado deixá-vos a dizer tenho atenção tenho atenção para a evolução de maximizar ganhos há bocadinho estava a dizer aquilo de efeito é para maximizar ganhos exatamente é o ponto que eu estou tentando chegar eu não gosto muito de olhar para cripto como um investimento porque eu sou um péssimo investidor tenho que confessar se seguirem os meus conselhos estão bem alixados mas 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 pode sê-lo e reconheço que a maior parte das pessoas vê-lo e que bitcoin e outras criptomoedas têm essa essa característica e que assim os homens podem ser e se estão a cotar aquilo que cotam no mercado se bitcoin tem a cotação que tem se atirem a cotação que tem se outras criptomoedas tem a cotação que tem e a procurem o interesse que tem são claramente ativos de investimento pá o que eu não o que eu estava a dizer é eu não tenho dúvidas que por controlar a inflação vai ter que se mexer na taxa de juros porque isso é assim faz parte vem dos livros é a primeira medida de controle de refúgio e e isso vai ter consequências vai ter consequências desde logo olha nas famílias porque quem tem um empréstimo onde paga 100 ou 200 por mês vai pagar se calhar 300 então mas porque é que eles abriam de aumentar a taxa de juros para controlar o consumo para controlar a inflação para controlar o consumo a inflação é aumentar a taxa de juros e eles querem controlar a inflação porque assim eu acho que eles estão se banquando mas eu acho que essa é a pergunta que eles fazer eles não querem controlar a inflação é que a inflação vai ser no mundo todo não é o problema é a inflação que ninguém mas há uma coisa que eles não querem também há uma coisa que eles não querem e ninguém quer aliás tu vês e vês na economia e vês no mundo real em que vivemos quando se fala em aumentar salários vês as associações todas do patronato a dizer oh pai oh pai não se pode aumentar os salários oh pai oh pai o que é que é isso que raio de conversa é essa aumentar salários pois é mas só uma forma tu anulás o problema é se quiseres pôr o quilo do bife ao dobro do preço as pessoas ou consomem menos bife para conseguirem comprar o bife com o dinheiro que têm ou vão consumir menos bife ou aumentas o salário e elas conseguem continuar a comer a mesma quantidade de bife então está a dizer que em Portugal o salário vai continuar igual e ainda vamos pagar mais e com esta conversa pareço a Isabel Chonex e que não podíamos comer bife todos os dias bem o que é que acontece o que é que acontece isto é o problema da inflação isto é o problema da inflação é que ou aumentas os salários ou perante um cenário de inflação muito alta como tens na Venezuela que é um exemplo super exagerado de inflação sim é que as pessoas depois não têm capacidade de consumo e inevitavelmente vão ter que reduzir o seu esforço de consumo e isso acomoda desde logo uma crise isso eu sei eu só queria tentar perceber porque é que vocês acham que iria haver um aumento de taxa de juros e porque é que vocês acham porque só assim é que fazes baixar os preços peço desculpa só assim é que fazes baixar os preços ok olha não há outra forma quer dizer poderão isso ser outras formas mas eu não vejo neste cenário senhor dos tempos modernos tens aqui tens aqui uma pergunta uma pergunta de João Correio que pergunta quer ser não é bem uma pergunta vocês têm noção que essa subida de índice não é indicativo do mercado americano e são apenas 5 ou 6 empresas tecnológicas a puxar isso para cima não é verdade ah ok ok isso é diferente mas são na realidade 500 empresas que estão no índice e que entram e saem todos os dias todos os dias não mas todos os anos sim todos os anos há um ajuste e tem uma ponderação não é uma não é simples a ponderação não é simples não mas tem maior peso que outras sim isso também é ajustado todos os anos todos os anos quer dizer não sei posso estar a dizer uma grande mentira são ajustados não sei qual é a frequência eu penso que anualmente há uma revisão tanto nos participantes como nos ponderadores exato como nos pesos ok não tenho a certeza relativamente a isso não tenho a certeza mas acho que é estava a ver se apanhava essa frase que o João estava a dizer mas não encontrei deve-se ir muito lá para trás é ali para trás olha recebi aqui uma recebi aqui uma recebi aqui uma notícia uma notícia não recebi aqui uma mensagem no telegram não vou divulgar quem é que mandou a dizer que o meu vídeo já está a circular no grupo do bloco de esquerda no telegram e que está toda a gente a falar daquele vídeo por isso que é que achas que tens 3 mil vídeos mas estão a falar bem ou mal estão a falar bem ou mal muito devem estar a falar eu acho que neste momento houve uma pessoa que escreveu no grupo do telegram do bloco de esquerda o seguinte queiram por favor ver o seguinte vídeo depois pôs o link resposta devida à deputada Mariana Mortágua sobre criptomoedas é inadmissível que em 20 minutos tenha sido proferida tanta incongruência e mentiras sobre criptomoedas é triste pensei que fossem só os grandes lobbies que tivessem tal atitude pá poder financeiro houve mas é o seguinte tu metes-te com o bloco de esquerda nunca ouviste a outra do outro gajo dizer que se mete com o PS leva exatamente ou levas ou vais para as listas para deputado pois exatamente ou levas por trás ou levas pela frente é que escolhe o português é uma língua luxada aqui parece claramente que é uma mensagem de uma pessoa parece claramente uma mensagem de uma pessoa de esquerda que faz parte do grupo do bloco de esquerda no Telegram a queixar-se da própria forma como a Mortágua geriu isto sim eu não vi o vídeo e por isso não posso comentar do teu vídeo já ouvi agora que estás a falar sim desculpa diz 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 eu é que tenho de rompido é que bitcoin não é não é partidário não é uma coisa de direita mas claramente a esquerda acha que é algo que não é deles não é não pode ser usada tanto pela esquerda como pela direita a esquerda quer é receber mais taxas e impostos sobre isto acho que é uma ferramenta que pode receber aos meus amigos é assim bitcoin é partidário exato nem é a direita nem é a esquerda exatamente e nem é a esquerda nem é a direita agora que falaste na Mortágua eu ainda não vi o vídeo vou ver ainda não vi o vídeo não vou ver e não vou comentar o teu vídeo mas é o seguinte mas li a notícia que saiu no eco do bloco de esquerda querer propor um esquema de taxação para as criptomoedas e eu acho que isso o rei do vinho está a mandar a dizer mas eu acho que isso é bom é bom porque é o seguinte isso é o reconhecimento do Estado por parte do Estado por parte dos nossos dirigentes políticos e dos governantes que cripto funciona e é isso que de alguma forma está incorporado na ideologia do bloco de esquerda repara a Mortágua a Mariana Mortágua a Hermandela a Lossã e essa gente toda do bloco de esquerda sem desprimor do bloco de esquerda que eu tenho muitos amigos do bloco de esquerda ou da esquerda não importa tem uma visão ideológica de um Estado cada vez maior um Estado mais gordo de um Estado controlador de um Estado que defende o cidadão ao seu máximo esplendor em que o cidadão não tem sequer iniciativa a iniciativa está centrada no Estado e é ideológico e nós temos que respeitar é assim que eles pensam e nós temos que respeitar a opinião deles mesmo embora possamos concordar nisto ou naquilo ou naquilo ou não concordar em absoluto e a taxação faz parte desse modelo ideológico sucesso de pessoas como a Mariana Mortágua ou o Loção seja quem for ou o próprio António Costa são elites e não e não são permeáveis àquilo que eles próprios apregou do ponto de vista ideológico que é por exemplo a abolição da iniciativa privada da propriedade privada que é aquilo que nós vivemos e a realidade nos confrontamos no hemisfério norte isso é completamente errado eles são elites eles nem sequer nunca vão beneficiar daquilo daquilo que eles próprios dizem porque eles são elites eles estão acima de tudo e mais alguma coisa eles não são o comum dos mortais esta frase está completamente errada porque não é anarcocapitalismo é libertarianismo ora o que acontece o que acontece continua continua pronto é assim a taxação faz parte da vida em que vivemos da sociedade em que vivemos agora há uma coisa certa há uma coisa que é muito importante para taxarem quer dizer que reconhecem a importância reconhecem a vitalidade e reconhecem o benefício económico ou social das criptomoedas porque de outra forma não os podem taxar exato por isso é o seguinte venham lá com as propostas vamos discutir pela primeira vez criptomoedas ao mais alto nível que é na Assembleia da República mas por acaso por acaso eu não achei que fosse só aliás eu não achei os argumentos de todo válidos pela pela senhora Mortágua ah pois não eu não vi o vídeo eu não vi o vídeo mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas a Mariana Mortágua não percebe absolutamente nada de criptomoedas porque isto é assim isso não tenho dúvidas isso não tenho dúvidas mas o que ela veio a público para toda a gente a ouvir numa grande entrevista foi isso e isso faz passar uma imagem má sobre o que é cripto não é? foi o que me pareceu não é? vamos passar aqui uma imagem de que isto não é bom não é? foi a narrativa da criminalidade falou no Silk Road disse que as criptomoedas servem para lavar o argentinheiro disse que não só e não só e não só não mas o mais grave é quer dizer ela falou no democratizar não é? não é do democratizar no na gamificação do investimento quer dizer as pessoas as pessoas não têm direito a investir naquilo que querem tipo é que ela falou nem foi em bitcoin na gamificação do investimento falou da Robin Hood da Robin Hood da Robin Hood que é o problema quer dizer as pessoas só quem é habilitado basicamente é que o poderá fazer porque quem não for tu não podes ganhar dinheiro tu só almoço tu não podes ganhar até isso são essas merdiças essas merdiças pequenininhas essas merdiças pequenininhas não é? que entram depois na cabeça das pessoas e eu acho que isso é errado eu acho que isso é bastante errado passar esta mensagem para um mundo que não percebe nada não é? aliás é o que a nossa as nossas os nossos canais de notícias basicamente fazem não é? sobre o bitcoin e a criptomoedas é raro é muito raro e o único gajo que tentou dizer alguma coisa de uma maneira de uma maneira generalista para ninguém lhe querer em cima quer dizer foi o gajo do eco quando foi no primeiro episódio do programa de economia como é que se chama alguém se chama a culpa não é de economia a culpa não é de geoconominista é assim que se chama o programa quando falou bitcoin quer dizer o homem o homem o homem quando o António o António Costa António Costa o diretor o diretor executivo o diretor eu não sei como é que ele se chama mas acho que não se chama António Costa ele chama-se António Costa não era esse não acho que não termina em Costa não interessa chama-se chama-se o diretor o diretor executivo o diretor editorial do é o António Costa é o diretor editorial é o diretor editorial que é um tipo que já tem um passado enorme de jornalismo pronto desde o independente eu não estou a defender o homem não sei o que ele costuma falar por aí mas quer dizer quando o homem começou a dizer que opá se calhar bitcoin até poderia ser uma alternativa não é visto que o poder está centralizado na emissão o homem parecia que estava a dizer uma barbaridade de todo tamanho não é que é claro que o homem nem pôde avançar mais porque dizer aquilo num canal público e no direto não é bom não é eu acho que é que toda a gente que vai à televisão pensa ninguém pode dar realmente a opinião deles porque porque senão tem a vida negra não sei mas repara sabes que também do ponto de vista ideológico para a esquerda e para a direita também é difícil aceitar bitcoin quando digo bitcoin diz atirio e diz qualquer outra moeda eu não sou não sou não sou não é quer dizer não sou rigoroso ao ponto de dizer que é só bitcoin mas pronto falemos de bitcoin a questão é bitcoin repara falamos de bitcoin essa gente defende a propriedade do Estado crer no Estado a 100% aquilo é um credo regulador e que o mercado é algo mau e que precisa de ser regulado e o Estado tem um papel muito importante pronto é a visão deles pronto atenção de tal forma opa mas se eles querem taxar se eles querem taxar de tal forma mas o problema não é só taxar sim e regular mas o que tu regulas o que tu regulas são as empresas centralizadas que existem à volta de bitcoin não é já estávamos a falar Diana Mortágua Diana Mortágua não sei como é que chama Mariana 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 Mortágua 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 Mariana Mortágua Mariana Mortágua Mariana Mortágua olha repara repara ela já estava a falar de transações de cripto cripto por alma de quem por alma de quem queríamos estar a taxar a transações a saber não entendo o Hugo viu a entrevista se calhar com mais detalhe mas foi esta a sensação que eu também estava a ter que uma transação de cripto para outra pessoa que também deveria ter algum tipo de taxação ou de regulação pá não percebo eu sinceramente não percebo continuam a não sair se querem taxar pá taxem à saída e deixem as pessoas fazer o que tiverem que fazer no mercado que não é controlado por ninguém ponto mano ah e que as exceções controlam e quem tem mais poder é a bitcoin e as minas eu acho que ela diz tanta merda tanta merda não é juntou aquilo tudo num pacote não é como é que eu ia dizer é marketing é marketing está a ver meias verdades é marketing é marketing político mas sabes que sabes quando eu estava ao vivo pela primeira vez eu até pensei que ela estava a ser realmente só e se calhar ainda estava não é humilde honesta não é mas se calhar não tem é o conhecimento depois depois também o que? político humilde e honesto? não mas é com as pessoas em casa não mas é uma coisa mas é uma coisa mas é essa sensação é essa sensação que dá depois às outras pessoas todas que estão a ouvir em casa que ela tem uma sabedoria exata dos outros diz aqui o bem Diana Mortalha olha uma Diana Mortalha para mim era ideal era uma mistura Diana com Melancia com Diana Mortalha olha mas repara mas é estás a ver é a visão até como eles definem sabes até como a Comissão Europeia escreve num paper a descrição de Bitcoin a descrição de Bitcoin começa logo num paper da Comissão Europeia e depois é erradicado por todos os políticos vocês já vão ter reparado que os políticos quando falam em criptomoedas diziam sempre o termo moedas privadas sim vocês nunca ouviram falar sim 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 moedas privadas é exatamente eles invertem o ONES invertem o conceito pelo contrário estas são moedas públicas as outras são moedas é as outras são moedas estatais estas são moedas públicas públicas no sentido em que são verdadeiramente públicas são mantidas pelo povo são criadas e mantidas pelo povo sem qualquer controle regulatório provindo de alguém com uma cartilha definida isto é a regulação é autorregulada Henrique tu não estás numa prenda incrível tu taxas quando saís para a moeda feticiária do país onde estás é a transação que deve existir se existir seria esta tu fazes uma transação e tens lá com uma transação em cima acho eu pelo menos é a minha opinião olha quanto é que puseste mil dólares quanto é que tens agora ok isto isto não estou a falar com o Henrique estou a falar com o Henrique eu sei eu sei que estás a falar com o Henrique concordo com essa tua conversa com o Henrique a questão a questão não é essa são são assim venha lá vamos lá discutir vamos lá discutir o modelo de taxação vamos lá discutir o código do IRS o IRC qual é que é a taxa ou imposto a declaração administrativa que temos que fazer nas finanças e na segurança vamos falar disso quem é que emita a moeda Henrique vamos falar disso e concordo em absoluto com a doutora Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda e todos os gajos que a não levar à administração da Assembleia da República se eu der uma batata ao Nelson ninguém vai te achar mano não vai o quê pagas o IVA se alguém te der uma batata ninguém vai te achar se tu fizesse uma oferta de uma batata pagas o IVA pelo preço de custo desculpa olha assim já estás estabelecendo o código do IVA é preciso a gente chamar o Arlanto Curioso quer dizer dê uma batata vem dizer vem dizer olha o meu menino olha o meu menino eu tinha aqui uma batata no terraço eu peço desculpa meu senhor eu tinha aqui uma batata mas olha foi uma gaivota não mas são taxas diferentes porque não acho que são taxas diferentes carteira então vamos ver tu achas que moeda a critério é uma moeda potenciária eu não acho que a critério seja uma moeda fiduciária tu achas achas que qualquer cripto é uma moeda fiduciária não é não é controlada por eles quer que caralho eles deviam taxar uma transação que irem para a cripto olha mas eu fiz uma boa piada mas eles não fazem isso eles não conseguem não mas quer dizer só uma forma de fazer isso não viste não mas só uma já falas ou João deixa-me só dizer só uma forma de eles taxarem cripto para cripto é começarem a correr o nó e começarem a fazer comits no código fonte da criptão só uma forma de fazer isso e aí tem que concordar com o Hugo e o Bitcoin é mais seguro a casa se eu der 5 mil João para aí que ele assim tem que concordar com o Hugo ficou logo bloqueado não tem que concordar com o Hugo sabes porquê tem que concordar com o Hugo porque nenhuma outra moeda até hoje por você tão resiliente ao fator de centralização com o Bitcoin concordo em absoluto Monero é outro caso muito semelhante mas ainda assim com algumas algumas disputas do ponto de vista daquilo que resulta em consenso social não quer dizer que seja mal é mal quando é quando é a resolução para todos os problemas em cripto moedas é o caso de atir mas mas Bitcoin é resiliente a esse ponto de vista é que o exemplo o exemplo isto é meramente hipotético e atenção é um caso no dia em que houvesse uma testação de cripto para cripto quer dizer que isso tinha que estar programado on-chain que é quando eu vou ali aquele protocolo imagina a Uniswap trocar Uniswap por BUSD ou por USDC levo 17% 15% 11% taxa faz algum sentido isso quer dizer que o governo o Estado tinha que ter tomado controle sobre o protocolo exatamente para poder fazer isso porque isto isto não é deles não é caralho exatamente pronto não é deles não é deles hoje não é deles hoje não é do Estado é das pessoas para ser do Estado o Estado tinha que fazer parte exatamente e a única coisa que o Estado pode regular é os meios centralizados do ponto de entrada e de saída que caralho eles vinham regular alguma coisa dentro de criptomoedas não consigo entender o Estado o Estado isto é o Estado podem regular podem escrever na lei o que quiserem depois se a lei é executiva ou não isso é outra conversa isso acontece muito atenção a ideia que nós temos que os Estados tudo o que escrevem na lei praticam é profundamente errado aliás infelizmente nós vivemos num país onde há muitas coisas escritas na lei que não são aplicadas na prática por custarem eficaz executá-las espera só um minuto e isto é em Portugal porque depois vamos para outros estados ainda é pior nomeadamente quando vamos para o hemisfério sul o que é lamentável o que é lamentável também há uma relação diferente sobre o Estado mas é lamentável sabes porquê? porque as pessoas estão habituadas aquilo que está escrito na lei é aquilo pelas quais elas regem a lei para o bem e para o mal existe quando não é aplicada nós temos vários exemplos disso em Portugal nomeadamente na área fiscal a área fiscal então é pródiga em escrever obrigações que depois não se implementam no tempo porque não houve tempo a implementar ou não se implementam na prática porque ninguém tem competências para isso olha o exemplo que me é querido que me é próximo vou-vos dar um exemplo que me é próximo que é toda a gente sabe que eu ando de mota as inspeções das motas é para arrancar as inspeções das motas e tal recentemente fui a um centro de inspeções fazendo a inspeção de um carro pergunta é como é que é das motas é pá esquece não estamos preparados para implementar isso nunca antes daqui a um ano imagina não foi isto que ele me disse mas foi quase estás a ver mas está na lei que era para arrancar neste ano as inspeções das motas bom mas esse é um assunto da taxação e da fiscalidade que eu acho que merece chegar à Assembleia da República porque eu eu que sou um Zé Ninguém treino todo o gosto se quiserem em ensinar o que é que são criptomoedas naquilo que eu percebo de criptomoedas seguramente tu António tu Hugo e o criptodiller que entretanto deve ter ido resolver um problema pessoal terão todo o gosto o criptodiller está entalado está entalado eu estou aqui mano eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui a pensar nós temos uma associação temos uma associação de loco 100 concordo também a associação de loco 100 que está parada que tem aqui uma boa oportunidade para começar a atuar e é pá e venham vamos lá discutir o problema porque é importante o banco docker e um mas o que é que tu queres discutir oh Nelson diz uma coisa o que é que tu queres discutir nós fazemos alguma coisa diferente do que faz a União Europeia isso mesmo que tu disseste isso mesmo que tu disseste tu achas que nós podemos estar aqui a discutir até podia imagina que nós até nós queres ter os criptoentusiastas com mais sei lá envolvimento no assunto eram chamados e já foram chamados neste caso o Bloco Sino de Portugal o Bloco Sino de Portugal e outros para falar mas chega ao fim chega ao fim ok chega ao fim vão seguir as normativas todas que existirem igualmente ao que a União Europeia implementou nós até conseguimos fazer pior nós nem demos tempo para as empresas terem o como é que chamava relembro-me o tempo de Mica Mica não mas o tempo de não não isso foi isso foi para os como é que chamava como é que chamava sim como é que chamava o tempo para o AMM 5 ou 6 o tempo de transição tempo de transição não era como é que chamava nem tempo de transição existiu não existiu nada quer dizer ainda conseguimos ser pior exatamente nós ainda conseguimos ser pior nós podíamos ter usado a opção das empresas que estavam cá a atuar não é ter um tempo de transição nem isso é que nem isso ou João ou João quando tu tratas de coletar impostos coisa diferente quando se fala de coletar impostos estamos a falar da receita do país estamos a falar do orçamento do país e a coisa pia diferente e mora e principalmente mexe com outros interesses mexe com o status quo e mexe também com estruturas que que querendo para o bem para o mal ganha um dinheiro com isso por exemplo mexe com a estrutura dos contabilistas que são uma estrutura muito bem posicionada no atual status quo mexe com muita coisa e e é inevitável que se discuta isso eu tenho uma opinião formada a minha opinião é de que Portugal não vai mexer um pintalho e já por falar em pintalho acho que o criptocolhões nem anda a jogar o criptocolhões mas o pintalho já volta para fazer já me esqueci também também me esqueci já passou mas é o seguinte acho que Portugal não vai mexer num pintalho no que toca à fiscalidade enquanto a comissão europeia não vincular uma posição definitiva em relação à escritão mas se eu quiser se eu quiser fazer a assinência do que fizeram outros estados pá acho que deve fazê-lo mas esse tipo de discurso que estás a ter esse tipo de questão que é por exemplo se querem taxar estás sem à saída ou à entrada pronto eu acho à entrada não à saída à saída porque se taxarem à entrada seria o cúmulo não é então eu quero investir eu quero investir e vamos taxar depois quero sair e vamos taxar mas atenção não podemos fazer as nossas próprias coisas quase mas isso mas isso é do ponto de vista da taxa prática tu para poderes medir uma saída tens de ter consciência e conhecimento da entrada ok mas essa é uma posição possível mas tem que ser debatida tem que ser discutida essa pode ser uma posição e uma decisão mas tem que ser discutida mas cripto a minha opinião é que a cripto vai ser taxada como é quase em todo o mundo não é vai ser taxada nos meios centralizados vai haver uma taxa tudo bem tudo bem querem achar que taxem não quero saber e depois também defendo a opinião do Pedro quer dizer se as pessoas estiverem em bitcoin ou bitcoin ou outras criptomoedas também vão se manter mais na economia de cripto não é não vão querer sair porque não vai com a taxa ao contrário de uma ação ou ao contrário de um SP SP500 ou até que vocês investam vocês não podem fazer mais nada com essa merda não é vocês estão a investir e ponto em cripto nós temos uma economia basicamente paralela nós temos um mundo onde podemos fazer o que nós quisermos agora se vierem dizer vamos taxar cripto para cripto isso aí para mim não cabe na cabeça não cabe na cabeça ninguém se eu não converter para euro ou para dólar dólar não é nem falem o STT ou o STT ou o TAB ninguém tem o direito de taxar na minha opinião não quando tu dizes ninguém dizes o Estado sim sim no Estado obviamente já pagas as taxas porque tu já pagas as taxas nas exchanges já pagas as taxas nas exchanges ainda vinha aí um caramelo não que por sua vez essas exchanges como reguladas pagam impostos por isso é preciso ter toda é preciso ter consideração tudo bem eu nunca vi ninguém as taxas de pagar uma taxa de saída ou de entrada ou whatever do make change eu vou a dizer agora enquanto cidadão enquanto investidor não me custa nada nem tenho nenhum problema em ser taxado agora o que é saber é pelo que é que eu vou ser taxado que é para depois poder tomar as minhas decisões mais à frente honestamente pá querem taxar taxa o que vocês quiserem pá o que é saber sobre o que é que eu vou ser taxado porque amanhã eu posso optar por outro tipo de decisões por outro tipo de investimentos em função dessa taxa mas é importante saber sobre o que é que vou ser taxado agora se tenho receio não não tenho receio nenhum porque é o seguinte há uma coisa que eu tenho a certeza cripto não vai morrer não cripto é imortal olha estão a portar e não vai ser e não vai ser uma taxa ou uma taxinha uma taxona e eu gosto mais do taxona porque taxona rima com coisas que eu gosto estava a perguntar se o pessoal do youtube se o pessoal do youtube já paga impostos em portugal se já paga impostos em portugal eu não sei nós não recebemos nós não recebemos dinheiro nós não recebemos dinheiro não recebemos dinheiro por youtube nem estamos monetizados no youtube para receber por views ou por outra merda qualquer eu não faço a ponta mínima nem quero saber eu estou monetizado nós não estamos mas fica a saber paga impostos nos Estados Unidos não é aqui pronto mas fica a saber que aqui não estás a ser monetizado então tens que fazer tens que fazer um como é que se chama um M400 não é o que é um M101 não é o F101 é o formulário o formulário também tem que fazer essa merda paga impostos mas como é não votas não é exatamente exatamente Pedro e isso significa porque o cripto não é do Estado não é nada que seja mentido pelo Estado não é nada que raio eles iam pôr uma transação sobre o não faz sentido não faz sentido não tem nenhum tipo de controlo pessoal deixa-me só despedir que eu tenho que ir andar não mais nada vai chegar aqui connosco o gajo agora tem que ir com o Oscar do ar para o café também não falta quatro guardadirinho falta o quarto está a fazer as vezes do pesante o toshim é o que pá é o toshim tens a Maria a perna a dizer assim olha o caralho não estás na tua casa mas tens mais 130 pessoas aberto mas deixa-me aproveita e fala de segunda-feira vamos ter a nossa live ele tem a Maria olha responde só o Daniel Teutónio onde é que está Daniel? o que? não sei mas ele disse para responder já a pergunta dele estou aqui à procura eu não vi não vi não vi ah mas olha Daniel se puderes pôr a pergunta outra vez deve ter ficado perdido aí nos comentários que hoje por cá são a ser bastantes olha está aqui uma outra pergunta e é para o Hugo tendo em conta que pagas impostos os contributos e pães você foi a pergunta que eu lhe fiz ele não vota não só paga impostos não é só mesmo pagar é só arrota mas não vota mas isso é porque tens investimentos numa corretora norte-americana não não é por causa do Youtube ah mas a gente não recebe nada do Youtube o Youtube só queremos é que não desbanem eu também não mas eu também não recebo nada eu não recebo nada eu tenho é que preencher os papéis porque como estou monetizado eles obrigam a preencher o formulário ah mas nós não estamos nós não estamos nós mesmo rejeitamos essa opção não não queremos é de febrero isso é fácil é só é só fazer o mesmo método de uma Oguem mano e aplicarmos o dinheiro neste caso cá olha deixa o Hugo ir meu deixa-me só dizer uma coisa deixa-me só dizer o Chagas estava a dizer também segunda-feira segunda-feira às nove da noite esta segunda-feira já que vem portanto aqui a dois dias às nove da noite vamos estar todos juntos outra vez no F1 em Portugal não se esqueçam e vamos ter uns convidados especiais porque na próxima segunda-feira na próxima segunda-feira dia 3 é o aniversário da Bitcoin é o 10º aniversário ok um dia muito importante portanto pessoal pessoal que está agora a assistir ao As For Café não se esqueçam tem só menos tem só menos 7 anos de coro da Bitcoin exato é verdade o Hugo pá sabemos que estás aí a curtir uma passagem dentro com os amigos muito obrigado por ter estado aí e obrigado pela tua análise e obrigado pelos teus comentários tu tens de noite aqui um outro Smart For Café com as férias do Santosh já sabem que por todo o gosto quando quiserem estou disponível obrigado eu estava aqui sem câmara e não estava a falar que eu queria falar com câmara quero agradecer ao Hugo porque o Hugo realmente tem vindo sempre com todo o gosto como ele me diz sempre que bem que bem não se importa de vir e que gosta de vir cá visto que neste momento é o único trader porque o Daniel não está disponível e nós temos gostado muito de ter-te aqui falamos muito mais coisas não é? não temos gostado muito de ter-te aqui nós vamos nós vamos estar contigo também no dia no dia 3 no no aniversário especial Bitcoin é às 9h30 acho que vai ser um grande episódio vai ser um grande episódio vai estar gostar eu o Chagas o António o Hugo o Paulo o Carlos o Carlos a Cátia e o Guilherme 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 Sanches portanto acho que vai ser divertido acima de tudo e o Jorge Jesus e o Jorge Jesus não o Jorge Jesus não mas vai estar mas vai estar vai estar o animal o animal olha já agora o Pisi o Pisi vai estar deixa aí deixa aí deixa aí o Chagas está aqui este último link que eu mandei é o link para o vídeo de segunda-feira às 9h as pessoas podem já lá ir e pôr o like tocar no sininho tocar no sininho olha e dá aí um abraço a malta com quem estás ou se o nome for porto da oh mano eu estou muito dentro comece já a forcar dá-lhe um abraço já lhes um bom ano e um grande abraço para ti para a tua patroa e um bom ano 2022 e a gente já se vê segunda-feira e para vocês também tenham um bom ano e toda a gente que está a ver o ar de forco também bom ano e bons investimentos para todos é isso muito obrigado muito obrigado vá aaaaaaah aaaaaah 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 Vamos lá.